Com muito carinho para vocês, convidamos palestrantes extremamente interessantes e importantes, que tem um conteúdo extremamente bom para passar para vocês. Realmente a gente fez com bastante esforço, tá? E, bem, espero que vocês gostem, que prestigiem o evento. Que bom que a casa está cheia, fico feliz por isso. Bem, inicialmente eu vou chamar a professora Sandra Regina, nossa diretora, para fazer a abertura do evento agora. As palmas são para nós, né? Corpo docente e discente nessa segunda semana de tecnologia, tá? Bom, muito obrigada a todas e todos por estarem aqui presentes, como eu disse, na nossa segunda semana de tecnologia. Eu quero agradecer também as empresas, né? Que estão aqui conosco, que são nossas parceiras, né? Se não são ainda, serão nossas parceiras em potencial, por terem disponibilizado o seu tempo para fazer algo que é fundamental para nós num novo cenário do Centro Paula Souza, né? O Centro Paula Souza, em função de ter passado aí para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles ficam mais próximos das outras universidades públicas, o Nesp, Unicamp e USP, tá? E coube ao Centro Paula Souza, mais especificamente as FATECs, porque é ensino superior, a pesquisa aplicada. Se as universidades ficarão com pesquisa básica, as FATECs ficarão com pesquisa aplicada. Lógico que a gente sabe que uma coisa não exclui a outra, mas de qualquer forma, essa passa a ser a missão das FATECs aí em potencial. E isso é fundamental para a qualificação dos alunos, né? Do corpo docente, no contexto que é um contexto de internacionalização, que é um contexto de busca por profissionais qualificados, que é um contexto que pede profissionais com uma formação mais ampla, tá? Então, a Semana de Tecnologia, para nós, ela é extremamente importante, porque ela traduz aquilo que também é a missão do ensino superior, vale? A formação calcada, né, ou pautada em um tripé, que é de ensino, pesquisa e extensão, tá? E a Semana de Tecnologia, ela está relacionada a esse contexto de extensão, mas também de pesquisa, porque a gente vê aqui, né, uma devolutiva, seja do mercado, mas seja também dos nossos professores, mas daquilo que faz parte da sua formação e da sua carreira, tá? É fundamental que vocês se lembrem que, né, a Semana de Tecnologia, ela faz parte de uma formação que, ainda que vá além da sala de aula, ela é essencial. A semana passada me perguntaram assim, o professor vai ter aula na Semana de Tecnologia? Eu disse, não, a Semana de Tecnologia é aula, né, tá? Porque não significa dizer que a gente está dispensado, a gente nunca está dispensado do conhecimento quando a gente quer se qualificar. O conhecimento é fundamental para a nossa formação. E, né, a gente precisa se vincular a ele para além de uma lista de presença e para além da sala de aula. Então, se formar efetivamente, significa participar desses eventos também, né? Porque eles não são feitos para nós, né, professores. Eles são feitos por nós, a partir daquilo que é fundamental para as competências, ou para a formação das competências para o corpo de sede, tá? Então, acho importante vocês lembrarem disso, para que vocês aproveitem essa semana. Como disse, né, o Johnny, ainda que ele tenha usado a palavra carinho, e eu acho que o carinho, ele é bom, mas no mundo do conhecimento, ele pode estragar, né? Aí um pouco. Eu acho que houve uma seriedade imensa da comissão de pesquisa, dos membros da comissão de pesquisa, e não só, de todos aqueles professores que trouxeram propostas, que trouxeram seus convidados, e se dedicaram a pensar no quanto os conteúdos aqui presentes podem ser explorados posteriormente no seu espaço de sala de aula, tá? Então, obrigadíssima mesmo, obrigadíssima mais uma vez aos nossos convidados, aos professores aqui presentes, aos coordenadores, que sempre são bem, são muito importantes nessa organização para as instituições. Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu estou fazendo papel último, gente, eu tive que tomar uma aguinha, porque subia aqui. Eu estou lá em canabe. Então, eu espero que vocês aproveitem. Aproveitem todos esses dias, né, a gente tem evento até o sábado, tá? E depois nos deem um retorno de como é que foi isso para vocês, tá bom? Obrigada mesmo, e obrigada mais uma vez aos nossos convidados por estarem aqui presentes, tá? Vou passar para o Johnny de novo. Obrigado. Bem, boa noite. Gente, então, nós teremos hoje três palestras, né, um painel composto de três palestras acerca do tema inteligência artificial e várias questões relacionadas, né? Então, desafios e oportunidades na era da inteligência artificial. E, para isso, nós temos três convidados, né, para participar, né, dessa palestra e depois a gente vai abrir, depois das três palestras, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, vocês podem perguntar diretamente aos palestrantes. Mas eu gostaria de chamar agora, para compor a nossa mesinha, o professor, o senhor Luiz O'Hara, da Semantics. Naoi Hashimoto, da PwC. E o senhor Tsen Kang, da Jato. Bem, como nossa primeira palestra de hoje, a gente vai... Vou fazer a apresentação primeiro. A gente vai chamar o Luiz O'Hara, da Semantics, e ele vai falar sobre a sociedade do conhecimento, who influences who. Vou falar um pouquinho da bibliografia, é bastante extensa. O Luiz O'Hara é Head of Financial Markets, na Semantics. Ele é economista e acadêmico com mestrado e doutorado em Applied Economics, pela Universidade de São Paulo, além de especialista em análise quantitativa e matemática, possui experiência com atividades relacionadas ao mercado de capitais e a complexos problemas financeiros em grandes bancos, como Itaú Unibanco, HSBC, Bradesco. Nesse último, avançou na experiência de ciência de dados e machine learning, quando teve seu primeiro contato com a Semantics. Hoje, atua na empresa como modelagem de processos, especialmente para o setor financeiro, com o objetivo de solidificar e expandir o portfólio da companhia. Então, a gente dê uns bons vindos ao professor Luiz. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Grande honra. Primeira palestra? É isso? Caramba, que legal. Uma responsabilidade aí, né? Está abrindo aqui o evento. É, voltando aqui. Primeira palestra, né? E um tema bastante, puxa, desafiador aí. É um tema bastante desafiador, né? Então, vou falar aqui. E aí, a sociedade do conhecimento, acho que grande parte do que está acontecendo hoje, né? Antes de eu começar, vou dar um contexto, acho que é relevante, para vocês pensarem, inclusive, né? Vocês são aqui da FATEC, né? São aqui alunos, né? De vários ramos da área de tecnologia, né? Falo um pouquinho de semânticos, para vocês entenderem por que eu estou puxando essa fala, né? Para quem não conhece semânticos, é uma empresa brasileira, tá? Ela tem um pouco mais de uma década de existência. Ela é fruto, né, de uma iniciativa de três amigos de infância, dois irmãos e amigos de infância, que acreditavam que dados e inteligência artificial eram o futuro. Isso em 2010, né? Hoje é muito fácil a gente falar isso, está muito evidente falar isso, né? Então, acho que está muito tangível. Quando você vê na mídia, quando você vê aqui nas aplicações que vocês constroem, né? Que a inteligência artificial realmente é um caminho de futuro. Mas imagina 10, 15 anos atrás. Não existia isso. É muito pouco palpável, né? 10 anos de existência, a companhia começou aqui com 3 empreendedores. Ao longo do caminho, implementa os primeiros projetos, tem o sucesso, né? Então, tem uma primeira rodada de investimentos, capta dinheiro aqui com um grande investidor, o Bradesco, né? Companhia que era inicialmente 3 pessoas, passa para 10, 10 para 20, 20 para 100, né? Passa por uma segunda rodada de investimentos, para o fundo crescer, tá? Um fundo aqui que, à época, o principal sócio era o Paul Guedes. Todos conhecem o Paul Guedes. Uau, né? Companhia levanta aí mais alguns milhões de reais, passa de 100 para 300 colaboradores. Muito legal. 2020, a gente passa para a terceira rodada, a gente abre o capital na Nasdaq. Empresa passa com um valor eixo de 1 bilhão de dólares, levanta 600 milhões de reais. 2020, agosto. Companhia passa de 300 colaboradores, para 700, próximo a 800 colaboradores, no intervalo de um ano, um ano e meio. Fantástico, não é? Muito bem. 2023, depois não é raro da data, é maio, né? Abril. A companhia toma a corajosa decisão do quê? De fechar o capital. Por quê? No intervalo de um ano e meio, não digo que o dinheiro desapareceu, mas a gente não conseguiu aproveitar esses 600 milhões de reais. A companhia que chegou a ter quase 200 colaboradores, agora a gente está o quê? Repensando a estrutura. Talvez chegar a 200 pessoas, tamanho que a gente teve antes de abrir o capital. Aonde estou querendo chegar? O tema aqui, IA e a sociedade do conhecimento. Sociedade do conhecimento é o quê? Uma sociedade que a gente se pauta no quê? Tinha a sociedade industrial, que a gente tinha insumos, e o nosso outcome era produto industrial. Nossa sociedade, em que a gente vive, é o quê? A gente produz, a gente usa os nossos recursos para produzir conhecimento. Conhecimento é o quê? Não tangível. Vocês crescem muito rápido, mas também vocês desaparecem muito rápido. Então, pensamento. a semana está vivenciando isso. A facilidade do que a tecnologia permite, mas também a facilidade de ir embora também. Ok? Uma pequena nota. O tema aqui é bastante amplo, que abre espaço para a inclusão de perspectivas pessoais. Então, é um tema até um pouco filosófico. Então, por isso que eu falei, puxa, é uma baita responsabilidade trazer esse tema aqui como primeira palestra. Então, portanto, esse material não reflete o quê? Opinião, posicionamento ou visão estratégica das semanas. Ok? Isso dito. Primeira questão, quando você fala, o que influencia o quê? E a sociedade do conhecimento vira meio que... Opa! Eu fico sem fim. Desculpa. uma conversa entre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, ficam... Ao invés disso, aonde que vão direcionar? A questão de o que influencia aqui, na verdade, a minha perspectiva é que o quê? Conhecimento e a IA são uma evolução. Que tipo de evolução? É a evolução do conhecimento em si. O que faz nós, como sociedade, crescer? É a capacidade de a gente conseguir transmitir conhecimento entre gerações. Certo? A humanidade conhecida deve ter o quê? 20 mil anos de existência. 100 mil anos, talvez. Certo? Como é que a gente conseguiu acumular? Como é que a gente conseguiu transmitir esse conhecimento de 100 mil anos atrás? Através do quê? Dessa transmissão de conhecimento. É muito tempo, é muita informação, é muito aprendizado que foi acumulado até chegar onde a gente está. Então, por exemplo, como é que foi o primeiro momento que a gente conseguiu transmitir um conhecimento entre gerações? Através de figuras. Através de um processo pictográfico. Ou seja, as pessoas vivenciavam experiências no dia a dia, entendiam o que era relevante, escreviam na pedra, escreviam na parede. Então, era a forma com que os humanos conseguiam transmitir para a próxima geração e falavam, gente, cuidado com o leão, cuidado com o tigre, enfim. E como é que você se protege? Ou, elefante é fonte de proteína, como o caso é o elefante. É uma questão evolutiva, natural, da pictografia, você faz o quê? Para a transformação de figuras em o quê? Em letras. Eu sou oriental, japonês, e no japonês tem o kanji. Kanji é o quê? São ideogramas que transmitem uma ideia. A grande parte dos kanjis são o quê? São figuras. os kanjis. Então, eu sou o kamohawa. Kamô é pá, e kauá é rio. O kanji de kauá são três pauzinhos que representam o rio. Então, ou seja, evolução, eu enoglifo, que são o quê? Figuras que começam a ter uma forma de letra. Ou seja, você expande a capacidade, não é simplesmente uma figura, mas consegue conectar ideias. Você tem uma ideia já semântica em torno da letra. E, naturalmente, a criação do alfabeto, que você transforma o quê? A ideia desses helogrifos, desses caracteres, em ideias fonéticas, que essa fonética cria uma semântica. E, por fim, a nossa era. A gente transforma o quê? A semântica. Semânticas, né? Ou seja, a ideia em o quê? Em vetor numérico. E desse vetor numérico, a gente cria métodos computacionais para conseguir processar essa informação e transmitir para uma próxima geração. Ok? E qual que é essa grande evolução? Por que que essa coisa está tão forte hoje? Então, conhecimento é o que é um processo que você acumula ao longo do tempo. Pode ser tanto na nossa vida, aqui no curso de vocês. Então, vocês começam aqui, sempre tem um curso de introdução, que você vai depois vai formando até chegar nas disciplinas mais avançadas. Certo? E a mesma coisa que acontece com a transmissão de conhecimento entre gerações e também na própria computação. E qual que é a grande questão? Acho que vocês, que são de tecnologia, devem compreender que a grande questão da inteligência artificial é a combinação de duas tecnologias que foram andando ao longo do tempo em paralelo. a primeira é a evolução da parte hardware, do maquinário. Ou seja, a gente tinha o que? Antigamente, computadores, CPUs que processavam informação em forma serial. E a gente tem a criação do que? Do que? Da GPU. Ou seja, hardwares, máquinas que conseguem processar a informação em várias camadas de forma paralela. Olha que coisa maluca como é que é a ciência, como é que é a evolução. A GPU foi pensada em inteligência artificial? Foi pensado no nosso propósito do que a gente está desenvolvendo aqui? Machine learning? Não. Ele foi pensado em uma coisa menos, mais trivial, que era o que? Desenvolvimento de máquinas para desenvolver videogames. Por quê? Videogame, porque você está jogando, por exemplo, está jogando FIFA, adoro FIFA, já joga FIFA lá. São várias camadas de interação atuando ao mesmo tempo. Então, tinha que criar um processamento que tinha que pensar na bola, pensar no jogador, pensar no vento, no gramado. Ou seja, foi a forma como a tecnologia criou, foi criada para poder resolver um problema específico de game. E aí, em dado momento, falou assim, mas por que não eu posso utilizar isso aqui para desenvolver modelos? Desenvolver processo de aprendizado de máquina. Ou seja, o primeiro bloco de tecnologia é a evolução da própria do hardware. Segundo bloco de tecnologia é o que? Criação de arquitetura de tratamento de dados. De codificação e decodificação. O último se transforma. Não só isso, é muita tentativa e erro até chegar na arquitetura ótima de processo de aprendizado eficiente. Ou seja, combinação de duas coisas aqui. Estou combinando tecnologia de hardware mais uma arquitetura computacional para gerar um processo de aprendizado em grande massa. Isso possibilita o quê? que você, a partir de qualquer conteúdo semântico, você consegue processar isso em grandíssima escala a um custo cada vez menor. A pesquisa foi feita. Esses fundamentos foram feitos ao longo de várias décadas. habilitado aqui nos últimos três, quatro anos. Ok? A partir de então, a partir de então, uma vez que essas arquiteturas estavam estabelecidas, não era mais uma questão de conhecimento, é uma questão do quê? Força bruta. Era quem tinha mais capacidade de processar, utilizar esse maquinário que já existe, ou seja, tecnologia que foi criada, certo? para produzir o quê? Mais conhecimento. Então, voltando ao ponto inicial da palestra, o que influencia quem? Aqui é sempre, no primeiro momento, conhecimento humano que criou a tecnologia. Ok? E tecnologia para quê? Para a gente processar conhecimento. Qual o conhecimento? Ora, gente, a gente tem o quê? a maior repositório de conhecimento humano, chama-se internet. Certo? Na internet, a gente tem aqui, de forma voluntária ou involuntária, uma série de conhecimento de informações, de interações entre pessoas. De interações o quê? De produção de conhecimento científico, de produção de códigos. Ou seja, a gente tem aqui uma diversidade muito grande. Olha aqui, olha só. Então, a gente pega uma base gigantesca de informação que está sendo criada e uma arquitetura e maquinário potente o suficiente aqui para conseguir processar essa informação. Basicamente, o quê? A gente contém aqui um grande repositório, uma grande rede neural que faz uma réplica no comportamento humano, no conhecimento humano. Então, olha só, gente, a gente vive em um momento único na história da humanidade. Certo? E vocês percebam, que vocês que estão com tecnologia, gostam disso, quanta novidade surge ontem mesmo, teve aqui esses últimos dias, grandes divulgações de evoluções aqui, surgimentos de evoluções em relação às LLMs, mas cada vez mais potentes, a um custo cada vez menor. Então, a gente vive um momento em que a gente tem na nossa mão um custo vendendo a zero qualquer tipo de conhecimento, seja um conhecimento científico, conhecimento de agricultura, das diversas camas de ciência. A gente nunca viveu isso. Certo? Conhecimento está muito fácil. muito fácil e barato. Então, qualquer indivíduo aqui, acessando lá o GPT, conseguiria ter o mesmo nível de destreza que um doutor em economia, por exemplo. Eu vi um estudo recente, eu sou de finanças, por isso que vou citar algumas referências em finanças, da CFI Society, CFI é um certificado de finanças que você tem que ter para trabalhar em banco de investimento, é bastante conhecido. Ele é super complicado de você tirar, super complexo, são três provas, cai matemática, finanças avançadas, regulação. Antigamente, quem tivesse que feira garantia garantia de emprego em grandes bancos, por exemplo, ele custa mais ou menos de 20 a 30 mil reais para você tirar. Dando um exemplo aqui, utilizando o GPT 3.5, que não é o mais avançado, você passa no CFI. Então, ou seja, a gente é um assunto muito barato e qualquer indivíduo parece um especialista. Só que, que tipo de especialista? Isso, para mim, é um ultrajante, esse conceito, para mim, é um ultrajante. Não sei se vocês, acho que o Maria aqui é fã da empresa de celular, mas, lá dentro, essa empresa tem um genius bar. Porque eu imagino que isso fosse um genius bar, que lá vem, vai ter lá professores, acadêmicos, doutores, que você vai lá e pergunta e ele responde para você. Não, não tem nada, não tem nada genial lá. É o quê? É uma pessoa que conhece o produto e vai te resolver a questão do produto do celular lá. Então, ou seja, a gente está vivendo um momento na sociedade em que o conhecimento está muito fácil, muito fácil de aplicar, parece inteligente, mas o fim do dia não tem conteúdo. Então, a gente pode gerar uma situação de um conhecimento inatado. Tudo muito fácil. Métodos de aprendizado cada vez mais fácil, tem aqueles cursos de cinco minutos, aprenda machine learning em cinco minutos, aprenda data science em dez minutos, né, cor, certo, etc. É fantástico, é ótimo para você acumular conhecimento, mas é pasteurizado, inatado, sem profundidade. É o Dias Bar. Ou seja, olha, gente, a forma que não tem as coisas, a gente está criando o quê? Um mundo de clómas. Que todo mundo tem o mesmo conhecimento, todo mundo é igual. Todo mundo vazio. Nem aqui, né, eu vivencio bastante esse mundo de inovação, startups, né, que eu vejo o pessoal fazendo pitch bonito, né, fazendo, vamos resolver o problema que vai resolver o problema da humanidade, né, mas no fim do dia, e muito maluco, né, que a gente nunca viveu um momento que parece que a ciência, né, ficou tão, falou, a gente tem um método científico, a gente tem uma metodologia, né, mas no fim do dia, né, porque aqui é essa piadinha, né, você faz experimento, experimento, no fim do dia, I have no idea what I'm doing, ou seja, não tem ideia de eu não fazer, né, e eu sou, desculpa, eu sou um pouco mais, mais velho, né, tenho uma referência aqui, mas eu assisti, tem esse filme que é fantástico, né, que chama Idiocracy, o que é o Idiocracy? Idiocracy é um futuro estópico em que criou-se tantas camadas que você facilita a vida do usuário que lá no futuro ninguém sabe o que tem que ser feito, é um banco de, enfim, idiotas, né, que não consegue atravessar a rua, não consegue saber que tem que colocar água para você alimentar as plantas, tá, então, ou seja, a facilidade pode estar criando aqui uma geração de pessoas incapazes. Mas a gente tem um futuro? Tem um caminho? Claro que tem. Claro que tem. Então, vamos voltar para o fundamento. Eu adoro esse economista chamado Adam Smith. Adam Smith, ele criou o conceito chamado mão invisível. O que é mão invisível? Ele fala aqui que por mais que o humano queira, por mais que a sociedade queira, a gente vai achar um caminho, tá, então, fazendo um paralelo até esdrúxulo, né, falou assim, se o mundo tiver fome, né, a gente vai produzir alimento, certo, se o mundo teve a covid, a gente vai encontrar um caminho, ou seja, sempre você vai encontrar um caminho. Por quê? Se o excesso de conhecimento a baixo custo pode levar ao quê? A uma ineficiência, você vai achar um outro caminho de eficiência. Qual deles? Qual o caminho? Primeira questão. mais de 90% da informação não está na internet, não está pública. Grande parte da informação está o quê? Papel, na gaveta, talvez uma polímpia Excel, não está na base do treinamento que foi utilizado nas redes neurais, nas NLNs. Não tem muita informação, não está em nenhum lugar. Segundo ponto. Gente, isso é fantástico, tá? Eu me lembro quando eu fiz doutorado, quando eu tive que fazer pesquisa, eu lembro que eu precisava de ter um artigo científico que tinha uma equação nesse artigo científico, que eu precisava desse artigo. Não tinha acesso. Eu tive que mandar uma carta, o primeiro foi e-mail, já sou um pouquinho mais moderno, de mandar um e-mail para o professor que ficava lá em Princeton. Aí o professor falou assim, ah, eu tenho esse artigo. Ele escaneou, ele fez o xerox e me mandou por carta. Aí eu peguei essa equação, certo? E eu implementei essa equação. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. E fazendo outro paralelo, minha esposa é geneticista, ela trabalha com genética. e para conseguir produzir um experimento, ela tinha que passar meses lá, pegando lá, extraindo o sangue da vaca, enfim, aí depois para produzir uma massa de dados, aí depois ela pegou essa massa de dados, ela foi para os Estados Unidos, ficou seis meses para utilizar uma máquina que só tinha lá para poder fazer o sequenciamento, ou seja, olha a dificuldade. a tecnologia vem o quê? Para facilitar e também gerar um dos recursos que esse recurso não tem volta, não tem como te recuperar, que é o tempo. Vocês têm o quê? Agora, muito mais tempo para produzir. Produzir o quê? Conhecimento. A base de tudo, vamos voltar lá atrás, foi o conhecimento que gerou a inteligência artificial que pode bestializar as pessoas, mas é ele mesmo que é o caminho. Olha lá, gente, quanta coisa fantástica que foi criada só com papel, só com pensamento, só na observação. Esse primeiro artigo aqui é o quê? O Darwin. Ele tinha Maia, ele tinha o quê? Internet para fazer pesquisa, não tinha nada. Ele tinha um barquinho e uma ideia. Baseado na observação, ele constituiu uma tese da evolução dos estéses. Segundo artigo, esse livro muito famoso, até o nome é muito forte, Princípio de Newton. Ou seja, novamente, baseado na observação, ele era um político, tá, gente? Ele não era cientista de formação, ele era um político, mas muito inteligente, baseado somente na observação, ele fosse, puxa, ele conseguiu ter os fundamentos do que chama-se hoje de cálculo, somente com observação. E, lógico, Leonardo da Vinde, que ele era artista, matemático, filósofo, e também, sem recurso nenhum, conseguiu produzir uma base de conhecimentos que são aplicados até hoje. Ou seja, a base está no conhecimento. produção do conhecimento, a nossa capacidade de produzir esse conhecimento. E, por último, para encerrar aqui a minha fala, voltando à questão da evolução, que influencia a quem? Sim, a gente vive uma sociedade do conhecimento. Sim, é, 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 uma bobagem acreditar que nossa vida, né, e a nossa espécie, o que a gente vivencia vai ser eterno. A gente tem que pensar numa evolução. A inteligência artificial pode ser o caminho, pode ser o nosso próximo passo? Acredito que sim. Uma vida sintética, ou seja, que consome pouca energia e consegue produzir conhecimento em grande escala. A grande questão, gente, que é a oportunidade que a gente ainda tem de escolher, a nossa geração tem para escolher qual que vai ser o nosso legado. É o que? Um mundo como o mundo da IA do Philips Spielberg e que tem uma inteligência que é soberana e que pensa em prol da transmissão do conhecimento? É uma IA como o Terminator que quer extinguir a humanidade? Ou pior? É uma IA que vai ficar o dia inteiro na rede social? Então é isso, gente, minha fala termina por aqui, então é mais uma provocação. Obrigado aqui pelo tempo. Obrigado, professor Luiz, pela... professor, né? Pela... pela... pela ótima palestra. Agora, nós vamos chamar a Naoi só um minutinho para passar todo mundo do papel aqui ainda, gente. Bem, a Naoi ela é Chief Data Officer da PwC Brasil. A Naoi Hashimoto ela é engenheira civil formada pela Escola Politécnica da USP. iniciou na PwC como analista de negócios em 1997 e desde então acumulou experiência atuando em diferentes papéis nas áreas financeiras e de TI. Foi CEO da PwC Brasil por sete anos e Chefs CEOs de Américas. Premiada duas vezes como um dos cinquenta CEOs mais influentes na América Latina pela HITECH e em 2020 foi nomeada Chief Data Office para criar e governar a área de dados na PwC Brasil quando tornou-se a primeira sócia com a carreira desenvolvida exclusivamente na área administrativa da firma. O tema da palestra é inteligência artificial e o novo paradigma do emprego na era digital. É só um minutinho que a gente vai trocar a apresentação ali não, mas você está então, obrigado. Estou chamando todo mundo de professor hoje aqui. Só um segundinho que a gente vai trocar. O palestrante aqui faz tudo. Fornece o notebook e troca a apresentação ali. Prontinho, gente. Aplausos para o Ai, gente, que vergonha. Bom, só para esclarecer, gente. Eu não fui CEO, fui CIO. CIO, ok, ok. Depois de bastante tempo da área de tecnologia na PwC e estou super feliz aqui de estar com vocês. Deu conhecer alguns aí, né, de algumas interações que a gente já teve aí numa parceria. Mas hoje eu vim, então, falar desse tema aí com vocês. Então, só para... Vocês também não sabem, né, o que é a PwC. A PwC é uma empresa hoje, né, de auditoria. Exclusivamente, a gente nasceu como uma empresa de auditoria. e hoje a gente também tem serviços em consultoria e consultoria tributária, né. A gente tem 17 escritórios aqui no Brasil e estamos aí com cerca de 4.200 funcionários no momento, tá. No mundo, a gente está presente em mais países, acredito que se quiser, do que a própria ONU, né. Então, estamos em mais de 160 países aí, com mais de 200 colaboradores, distribuídos no mundo também, tá. E aí, falando desse tema, passa aqui, né. Eu queria começar contextualizando o assunto, né, da gente pensar um pouco em como que está o mercado de trabalho, né. Então, a PwC, ela tem um estudo que foi publicado em 2022 e que chama Abismo Digital. Vocês encontram aí no site, até vou deixar a apresentação para vocês, vocês podem consultar lá também. E é um estudo que, na verdade, ele está falando um pouco da disparidade, né. Quando a gente olha para o Brasil, como é que o Brasil se posiciona se a gente continuar dessa maneira, Como é que fica a nossa evolução como país, né, na nossa economia, se a gente continuar com essas disparidades, né. E isso, obviamente, não só economicamente dizendo, mas reflete também na nossa infraestrutura, né. Internet, se você for qualquer outro país, né, que já tinha lançado 5G, a gente vê com 5G ano passado e olha lá os trancos bagunços, né. Então, quando a gente vai falar de inteligência artificial, por exemplo, e que a gente está falando de volume de dados, e, né, o professor aí comentou de você ter 90% dos dados em papel, por que que a história está mudando, né? Justamente porque a gente está conseguindo começar a coletar esses dados em tempo real, né. Isso é internet das coisas e que depende, obviamente, de conexão, de conectividade. Então, imagina um atraso, né, em implementação de tecnologia no país, um ano que seja, o quanto que a China, por exemplo, ela consegue captar de dados, né, primeiro, porque tem uma população muito maior que a nossa, né. Imagina, capturando dados daquela população enorme, né, numa rede muito mais, né, resistente, persistente, e aí, armazenando essa informação para realmente servir para os treinamentos de base. Então, imagina a disparidade que cria quando a gente fica para trás em termos de infraestrutura, né, é um negócio para a gente pensar, viu, gente? E aí, com isso, olha, nesse estudo, eles estão falando o seguinte, que as funções tradicionais, é esperado que de 2020, né, que a gente tem, sei lá, 15,4%, mas, as funções tradicionais, elas iam cair para 9%, ou seja, atividades muito mecânicas, né, de repetição e que demanda muito, né, coisa manual e de pouco raciocínio, né, se a gente for pensar, eles vão estar caindo aí para uns 9%. por outro lado, né, as novas profissões, elas vão estar aumentando, praticamente dobrando, né, se em 2020 a gente tinha, sei lá, 7,8%, ela vai estar aí chegando aos 13% em 2025. E em 2022, né, ele pega esses estudos e alguns números baseados, eu acho que em 19, então, parecia que era um negócio que estava muito longe, mas 2025 é o ano que vem, né, gente, vamos pensar? está aí. E aí, eu acho que a gente falou já um pouco do que é inteligência artificial, mas basicamente, a gente usar da tecnologia, né, uma disciplina aí de, de, da ciência de computação, né, mas que ela, através de programação, né, e uso de matemática avançada, a gente reproduz, né, o que, o que seria alguma parte de raciocínio humano, né, então parece que é uma coisa que pensa como a gente, assim, né, e aí, funções, né, que talvez até então eram apenas executadas por, pelos cérebros, né, né, identificação de imagem, a própria fala, né, aprender, entender as coisas, era uma coisa muito humana, né, e isso agora você já começa a ver a inteligência artificial, né, conseguindo desempenhar e de uma boa forma, inclusive, né, e com essa evolução aí da inteligência artificial, e isso a gente está falando justamente, né, dos modelos que conseguiram também evoluir, obviamente, por trás está toda a parte de evolução da tecnologia em si, né, pensando em nanotecnologia, o quanto que a nossa, a capacidade de processamento aumentou, né, velocidade de processamento, e que isso, de fato, traz uma capacidade computacional absurda, e que faz, né, com que, descobertos, sei lá, de 1945, né, da época da guerra, vocês assistiram aquele filme O Jogo da Imitação? Quem assistiu, assista. É muito bom, esse filme é um dos meus preferidos. E aí, ali, é justamente uma ilustração do marco, né, do matemático, né, desenvolvendo a primeira máquina, né, e ali conseguindo escritografar os códigos, né, de guerra, e aí, com isso, ele conseguia saber onde que a Alemanha ia lançar a bomba lá dos Estados Unidos, né, então, é muito bacana esse filme. Só que você vai ver o tamanho das máquinas é um negócio ridículo, né, e talvez se a gente fosse processar aquilo lá hoje, era um negócio que ia sair, né, até em tempo negativo, né, e agora com a capacidade computacional, e o que eu estou querendo dizer é, veja, o raciocínio, aquilo que é o esqueleto da inteligência artificial, já estava vindo, vem sendo desenvolvido desde aquela época, né, o que freava um pouco chegar nesse nível que a gente está hoje é justamente a capacidade computacional, né, e que na medida que vai melhorando os microchips e assim vai, né, toda essa parte, não só de conectividade, né, internet importante também, mas toda essa parte do processamento é que permitiu o avanço, né, para chegar no estágio que a gente está hoje. E aí, como é que isso, né, essa inteligência artificial, então, está impactando o mercado de trabalho, né, aqui eu pensei em três grandes pontos, né, então, quando a gente fala de automação, por exemplo, né, ela consegue, de fato, né, reproduzir através de, dos algoritmos e até os grandes assistentes, agora que estão surgindo, né, e a generativa, muita atividade que você naturalmente vai levar horas para realizar, né, então, quando a gente pensa em tradução de texto, né, que já era uma coisa que você até conseguia fazer, mas hoje, no nível, né, de assertividade e até facilidade, né, de você conseguir ter a tradução, é um negócio assombroso, né, eu sei que eu fico toda vez, é que vocês não são dessa época, né, gente, a gente é mais velhinho aqui, vem sofrendo, né, com a evolução, então, quando a gente usa os negócios parece coisa de Deus, assim, né, coisa do outro mundo, porque, é, você perguntar em outra língua, né, faz uma pergunta, e aí, vem um troço lá de responder, e naquela língua que você perguntou, é muito curioso como ele consegue já, de fato, associar e te responder na língua que você perguntou, né, e muitas vezes pegando documentos que obviamente estão em outra língua ainda, né, eu até estava fazendo uns testes lá de prontos na, na, na praça, e aí, era um negócio curioso que eu estava com três, quatro documentos, assim, em línguas diferentes, né, e eu queria escrever uma política, o quanto que ele consegue combinar tudo isso, escrever um material único, né, que faça sentido do começo ao fim, né, e que de fato você consegue ver que ele está realmente computando documentos diversos aí, né, então é um negócio muito interessante de ver acontecer. Então, essa parte da automação, veja lá, ela vem e substitui de fato muito dessas, desses trabalhos rotineiros, né, e que, eu não sei, né, por mim, às vezes, você olha para aquele trabalho e acha muito chato, tudo aquilo que você fica repetindo muito, para mim, é muito maçante, então é um negócio que eu acho muito bacana de estar acontecendo, então saber lidar e trabalhar com isso é um negócio importante, né, como que você alavanca essa funcionalidade, que eu acho que é onde a gente tem que estar preocupado em conseguir adicionar mais, né, mais valor àquilo que é gerado pela própria inteligência artificial. E aí tem um segundo ponto aí, que é a transformação, né, de funções de existentes, né, então, quando a gente vai falar dessas novas habilidades, né, então, capacidade de trabalhar em conjunto, né, com as máquinas, um pouco disso que eu estava falando, né, se eu vou falar de um tradutor, né, eu posso continuar sendo um tradutor, mas como que, através daquela tradução, eu incorporo mais valor, né, ao meu trabalho. Então, você pode pular de uma categoria de função para uma categoria um pouco mais avançada, né, então, sei lá, se eu tinha uma assistente, né, que antes me secretariava, eventualmente, e, sei lá, se ela só pegava e formatava documentos para mim, hoje ela pode estar me ajudando a criar conteúdo lá dentro, né, então, você começa a ver um shift aí da função, né, apesar da função permanecer a mesma, a capacidade do que aquela função consegue começar a te gerar, pode ser diferente, né, pode ser mais alavancada. E aí, por fim, você tem as novas profissões, né, então, quando a gente fala da IA particularmente, e agora até a generativa, você começa a ver profissões que antes não existiam, né, então, quando a gente vai falar de IA generativa, tem muito essa questão do prompt, né, a gente lá na PwC está fazendo os testes agora utilizando o co-pilot e um chat que a gente, que ele é baseado no GPT, mas que ele foi treinado com algumas, alguns conhecimentos internos nossos, das nossas habilidades, aí, seja de auditoria, seja essa parte de finanças também, então, a gente tem um chat interno nosso desenvolvido aí globalmente. E na hora que você coloca isso para o pessoal testar, é muito curioso, né, porque quando você vai falar de IA generativa, você não ensina a ninguém, você não dá treinamento em IA generativa, né, então, você põe lá o prompt da instalação e a pessoa tem que começar usando. E o que você percebe é que as pessoas começam a fazer as perguntas e normalmente que volta é que numa primeira tentativa, seja o co-pilot, seja, né, esse outro chat, ele não responde exatamente o que você está esperando. Mas porque a gente tem muito de cognição ainda na pergunta, né, então, a gente não está construindo o raciocínio junto com a IA. Então, o aprender como é que a IA funciona para você construir um prompt adequadamente passou a ser quase como uma profissão. Então, uma coisa que até me fez pensar é que a gente começa a ter que ter um cara que dê suporte em prompt, né, porque você está fazendo aquela pergunta, não está vindo daquilo que você quer e aí, como é que você avança, né? Isso é algo que você vai aprendendo ao longo do tempo, mas tem um tempo aí, não é uma curva de aprendizagem. Então, você começa a pensar, pô, vou ter que contratar alguém para ser suporte de prompt, né? Agora, como é que você recruta uma pessoa para dar suporte em prompt, né? Então, imagina, não é só o desafio, acho que, que a gente vê novas profissões, mas também como é que você começa a recrutar, né, esses indivíduos aí para ajudar a gente no dia a dia. E por aí aparecem outras, né, relacionadas à ética, que eu acho que é super importante vocês terem isso na cabeça. Gente, acho que, principalmente vocês, né, que estão aí estudando, vão entrar no mercado de trabalho, gente, é muito importante vocês terem atenção com essa questão da ética, porque eu acho que não é só a questão da gente utilizar, né, tudo aquilo que a IA consegue te responder, ali, de uma forma tão fácil, mas também eu acho que o uso daquela informação, daquele conteúdo é algo que a gente tem que parar e pensar para ver se realmente ele é um conteúdo claro, né, porque ainda assim hoje a gente sabe, aí ela, ela na verdade é um conceito matemático, ela é construída em cima de conceitos matemáticos, ela meio que prediz o que seria, adivinha, o que seria a próxima palavra. Com isso, ela pode estar inventando coisa também, né, então, é aí que a gente começa a ouvir falar das alucinações, né, da IA, não é só eu que alucino, né, gente, aí a graça da Deus alucina também. Então, até nisso imita a gente, olha que coisa, incrível, né, então, olha só, essa questão da ética não está só no copyright, né, da gente consumir aquele conteúdo indiscriminadamente e utilizar e assinar no final falando do que foi o conteúdo que você gerou, né, não é só esse lado da ética, mas tem um lado também da gente ter a responsabilidade de estar olhando para aquilo e ter alguma certeza de que realmente aquele conteúdo, ele é verdadeiro, né, é um conteúdo que você pode confiar. isso nas empresas, gente, é fundamental, né, imagina a gente como uma empresa de auditoria está usando conteúdo gerado pela inteligência artificial, né, a inteligência artificial avançar, ou eu até criar modelos aí que realize trabalhos, né, que simule o trabalho de um auditor e que no final alguém vai lá e assina e ninguém checa aquilo lá direito e no final das contas a gente vê, né, as preocupações, né, o que acontece com o mercado quando você tem uma falha de um serviço de auditoria, tá, então essa questão da ética é um negócio que está muito em voga também, tem muita profissão surgindo disso daí, acho que não só na parte de direito, né, nas disciplinas de direito e aí você começa a ver, né, o quanto que a IA está afetando a sociedade de uma forma geral, né, porque a gente não está falando de criação de vagas exclusivamente de tecnologia, nós estamos falando, né, vaga em direito, trabalhos em direito, né, em educação, então quer dizer, vai afetando uma série de profissões e criando, né, novas profissões em cima dessas, então é um negócio para a gente começar a pensar e entender aí como é que, onde que a gente pode se alavancar em cima das oportunidades. E aí, gente, eu trouxe um slide aqui para vocês que eu acho muito interessante, porque é um negócio que me chocou a primeira vez que eu vi. Esse slide, um slide com dados relativamente antigos, né, porque ele é de 2017, essas estatísticas. E aqui ele está fazendo uma comparação, entre países, né, de graduados, graduandos, né, universitários aí, no que eles chamam de STEM. STEM é ciência, é inglês, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, seriam cursos relacionados a essas disciplinas aí. E aí, esse estudo, ele chama, acho que é digital study. e, na verdade, ele olha assim, um espectro enorme de informação, né, olhando impactos, de onde que vem, surgem, inclusive, esses impactos, e eles olham o setor de educação também. Então, uma das coisas, assim, que me fez pensar naquele momento, é que, hoje, a gente tem uma defasagem muito grande de matemáticos, né, e aí, consequentemente, de estatísticos. se a gente não tem gente de engenharia, então, toda essa parte de engenharia de software, né, criação de novos produtos, tudo isso, né, que a engenharia faz também, a gente tem falta disso. A gente vai pra, sei lá, tecnologia de uma forma geral, tá tudo relacionado, mas, se a gente tem pouco, né, cientista de dados, se tem pouco, sei lá, gente que estuda ciência de computação, né, como é que a gente se prepara pra esse novo mundo, né, disso tudo que a gente tava falando até agora, né, e, então, eu acho que é um negócio pra gente pensar, mas olha que coisa boa, né, vocês estão, vocês estão no STEM, né, então, vocês estão dentro de um grupo que, ainda que essa pesquisa seja antiga, eu duvido que ela tenha mudado o mundo. Em termos percentuais, ela não deve ter mudado o mundo, né, tem os professores aí pra vocês perguntarem depois, mas, eu até tentei buscar dados mais recentes, mas eu não achei. Então, veja, eu acho que vocês estão dentro de um grupo seleto, né, se a gente for olhar pro nosso Brasil, aí, vocês estão dentro de um grupo em que a gente poderia dizer que é quase a mosca branca, né, dos profissionais que o mercado hoje de trabalho usa, tá? E olha só que coisa bacana, né, se a gente for olhar a nossa população, a gente está falando de mais de 215 milhões, né, de pessoas. Nós temos 180 milhões de usuários de internet, a boa parte da população já está conectada, tá? E aqui estamos falando de 221 milhões de celulares. Isso quer dizer o seguinte, que você tem mais celular do que gente, então tem gente com mais de um celular. Você já é super conectado, inclusive, né, conectado em dobro, em triplo. Então, veja, demanda existe, percebe? Você tem muita gente consumindo tecnologia, gente, muita gente consumindo digital, muita gente que vai consumir dados, né, inteligência artificial nem se fala, tá? Porque isso tem a ver com acesso, né? Então, eu comecei falando do abismo digital, mas, assim, ainda com esse abismo digital, olha onde a gente está em termos de usabilidade, né, de consumo de tecnologia. A gente ainda está lá. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem muito mercado para você. E aí que eu digo que vocês são música branca, né, porque com toda essa demanda, imagina a falta de recurso, né? E aí, se a gente for falar, então, como é que a gente se prepara aí para todo aquele impacto, né, da IA no mercado, tá? Eu separei aqui algumas coisas, né, então, a gente já falou de novas habilidades, né? Eu acho que essa questão, realmente, de, que está meio associada ao último, de adaptabilidade, mas é entender nessas mudanças, porque a tecnologia hoje, ela avança de uma velocidade que é absurda, né? Lembra que eu falei que a IA começou lá com o Turing em 1945, né, mas ela, de fato, evoluiu nesses últimos anos, né? A hora que ela ficou visível para a gente, de consumo para a gente, foi recente. E daqui para frente, você só vê o negócio, assim, a galope, né, crescendo. Então, imagina, a, 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 a nossa habilidade de se adaptar a essas mudanças, gente, parece ridícula, mas é uma verdade nas empresas, né? Há 10 anos atrás, eu falava muito para o meu time, que falava assim, gente, depois dessas mudanças aqui, a gente vai ficar sossegado, né? A gente vai ter um período aí de estabilidade, vamos ficar de boa. Hoje, eu não me atrevo a falar uma coisa dessa, porque isso nunca vai acontecer, nunca, jamais, nunca mais na nossa vida, acho que até o momento, hein? A chance é que aquilo que a gente está definindo hoje, amanhã, a gente já tenha que ajustar, né? Então, essa nossa capacidade de perceber e aceitar, né? Porque eu acho que a gente, a minha geração, ela já tinha dificuldade, né? Você acabou de falar, a obra já está mudando, era um negócio que angustiava a gente, né? A gente tem que conseguir levar isso de uma forma leve, né? e entender que isso vai fazer parte do dia a dia do nosso trabalho, tá? Então, essas habilidades que eu acho que vão desde a parte hard para a parte soft, né? E a hard é o que vocês já estão fazendo, vocês já estão estudando tecnologia, né? todas essas matérias aí que vocês estão fazendo, isso é conhecimento hard. O soft, ele é muito da pessoa, né? Do relacionamento. Isso é muito importante também, principalmente no mundo virtual que a gente está. A PwC, por exemplo, a gente trabalha no esquema híbrido, mas é um híbrido mais para lá do que para cá, né? Porque a gente, eu, por exemplo, vou certamente uma vez por semana para o escritório, meio... Porque tem que dar as cabe para o povo não esquecer de mim, né? Necessário mesmo, necessário não é. Mas eu sinto uma incrível diferença quando eu vou, né? Porque é quando você consegue ter esse contato aqui, né? Hoje eu levei duas horas e meia para chegar aqui, gente. Eu fui esquecendo de mim. Porque esse negócio de você ver a cara das pessoas, entender a reação, ver o... né? A pessoa reagindo com o corpo também é muito diferente, né? E essa facilidade de você estar conversando com fulano aqui, deu uma dúvida, fala com o outro ali, ah, está com dúvidas... Num mundo virtual, você tem que ficar lá marcando hora com o cidadão, inventando tema de reunião, porque senão, se bobear, a pessoa não aceita e não aparece, né? Então, veja, é mais difícil. Formar gerente hoje em dia é muito mais difícil, né? Porque quando vai para essa camada mais gerencial, você precisa bastante dessa parte do soft skills. Você tem que entender o que é política de empresa, você tem que entender, né? Como é que você move os palitos lá para conseguir chegar no próximo passo, né? Então, vender a ideia não é simplesmente se conectar e sair falando bonito, né? Você ter pessoas que te apoiam é um negócio que você precisa de mais relacionamento, né? Então, ter isso daí bem claro na cabeça de vocês também, tá? Gente, aí com isso, aprendizado contínuo, né? Eu acabei de falar, tudo vai mudar o tempo todo. Então, se a gente não se dispor a aprender, você não vai conseguir acompanhar, né? Então, tem que ter o hábito e tem que gostar, né, gente? Se não gosta, aprende a gostar. Não sei, você vai para a terapia, vai ver como é que vocês fazem, mas tem que aprender a gostar de estudar e não tem muito jeito. E outra coisa, seja o protagonista da sua carreira, acabou a época da empresa pensar o que que fulano ciclano-beutrano tem que estudar, tem que conhecer, que habilidade ele tem que desenvolver. E aí, eu entendo, gente, vai ser um baita desafio para vocês, porque vocês acabam tendo que fazer isso de forma remota, sem conhecer um ambiente direito, né? Tendo que capturar aí o que que é importante eu conhecer, o que que falta para eu conhecer e, de fato, avançar na minha carreira. Agora, fica a dica para vocês que precisa se comunicar apropriadamente, né? Eu tenho visto muita coisa aí de habilidades, né? De futuro, não sei o que, mas acho que ninguém coloca claramente que uma das grandes armas, assim, das grandes habilidades que vocês têm que dominar é a comunicação, né? Tem que conseguir falar bem, as pessoas têm que entender, principalmente se vocês vão estar no remoto, tem que saber se comunicar muito bem, né? E usar de artifícios, né? Seja você certificando entendimento, né? Formalizando entendimento, muitas vezes, né? E sempre que tiver oportunidade, ter o contato, né? Não deixem de ter o contato, né? Às vezes, a gente vem das pessoas falando bem que a gente aprende a falar bem também, então, né? Vai para aquele ponto do aprendizado também, tá bom? E aí, era meio isso que eu tinha para falar para vocês, e aí, eu gosto de terminar minhas apresentações sempre com uma frasezinha e eu pedi para o Gemini me escrever uma frase inspiradora aí para vocês, né? E eu achei essa bem bacana que ele criou, né? Que na era da inteligência artificial, cientistas de dados não são apenas analistas, mas arquitetos do futuro. Seus códigos e algoritmos moldarão moldarão o mundo, impulsionando a inovação e transformando a maneira como vivemos e trabalhamos. Então, eu acho que é isso que está esperando vocês, né? É essa função que a nossa sociedade, o nosso país espera de vocês, tá, gente? Força aí, tamo junto, e aí, uma coisa até que eu queria falar para vocês, é, vocês ficarem de olho, a gente tem nosso programa de training também, né? Está lá no site, na apresentação que eu vou deixar aqui com vocês, vai ter também algumas informações, mas tem períodos lá, né, para vocês se candidatarem e é quando a gente pode estar interagindo aí. Gente, amei estar aqui com vocês e obrigada aí pela oportunidade. Obrigada. e o próximo palestrante também é o nosso supervisor de audiovisual aqui. Vamos esperar ele ajeitar a apresentação, acho que já está pronto, né? Como é que eu pronuncio o seu último nome? Senkang. Ah, ok, obrigado. Bem, vamos chamar então o Senkang, ele é diretor de tecnologia, possui graduação pela Universidade de São Paulo, de 1986, mestrado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo, 90, e doutorado em engenharia da computação na Carte Mellon, em 95. É professor da FATEC Sunji Nishimura, Centro Paula Souza, e diretor de pesquisas de novos negócios do Grupo Jato. Atua em várias áreas do ecossistema de inovação da Alta Paulista, Educação, Tecnologia e Negócios. Também atua em governança corporativa, planejamento estratégico e inovação tecnológica. principalmente nos seguintes temas, Big Data, Machine Learning, IoT, Analytics, Agricultura de Precisão, Agricultura do Conhecimento e Logística. Bem, onde é que está o tema da palestra? Ah, sim, opa, Inteligência Artificial e os ecossistemas de inovação. Bom, obrigado a todos, exatamente, pelo convite. A gente vai estar falando, eu acho que eu não combinei com o Hara, mas a gente estava em sintonia, porque a minha apresentação tem muitas das coisas que ele falou, eu vou mostrar essa parte de uma outra perspectiva, mas a gente vai falar um pouco sobre o contexto que a gente vive hoje. e eu coloquei para o final no final da palestra, mas eu acho que vale a pena já colocar no começo dessa palestra. Tem um slide aqui no final que eu coloquei, que é isso aqui, que na verdade, se você quer construir um barco, não comece pedido para as pessoas juntarem madeira, prego, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para onde a gente quer ir, inspirar as pessoas. Eu acho que é isso que a gente vem fazer aqui hoje. Vocês estão estudando Machine Learning, Web Semantic, umas coisas chatas para caramba, é que nem falar para vocês vai pegar madeira, vai pegar prego, não é assim? Cara, não tem graça, mas se eu mostrar para vocês para onde nós estamos indo, quem sabe vocês vão se animar e vão pegar com vontade essa madeira e esse prego para construir esse barco logo. Então, o objetivo meu essa noite é motivar vocês e mostrar para vocês o que está acontecendo e eu vou precisar só colocar na apresentação de novo, por favor. Obrigado, Elayne. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre ecossistema de inovação, vou falar sobre inteligência artificial, mas eu vou falar de muito mais coisa, tá? Isso aqui foi só o tema que o Isaías me deu, então eu tive que colocar ali, mas na verdade a gente vai falar o que a gente quer, né? Não é assim, Isaías? Funciona? Ele me conhece já, ele já sabe que é assim, então não adianta me dar o tema. Mas vamos lá. Então, eu tenho quatro temas para a gente tratar nessa noite, tá? Primeiro, o que são ecossistemas de inovação? Esse é um tema importantíssimo, se você não entende o que é um ecossistema de inovação, você não sabe o contexto em que você está inserido, tá? Você não é apenas um programador, você não é apenas um data scientist, você faz parte de um ecossistema de inovação. Então, você tem que entender isso, tá? Segunda coisa que eu vou tratar aqui, conceito da curva S de demandas tecnológicas infinitas. Opa, esse é um tema diferente. Alguém já ouviu falar disso? Curva S tecnológica de demanda infinita? A gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai mostrar para vocês o que significa isso, porque isso é o conceito principal de um ecossistema de inovação. Você tem que entender isso para você saber como se posicionar dentro do ecossistema de inovação, tá? Você já ouviu sobre isso? Curva S tecnológica infinita? Então, vamos lá. Conceito de cooperação, competição e competição. São três conceitos importantíssimos, tá? E isso tem a ver com a cultura de um ecossistema de inovação. O Brasil tem uma dificuldade tremenda nas empresas, tá? A PwC, nós somos clientes da PwC, inclusive, estamos fazendo trabalho lá com o Gerson, está muito legal. E uma das coisas que a gente entende no Brasil, o brasileiro não consegue entender a diferença de cooperação, competição e competição. Por quê? Porque as empresas brasileiras são muito competitivas, elas vivem o mundo da competição. Inclusive, a Semantix deve ter sofrido isso aí. A gente não tem a cultura da cooperação e nem da coopetição, que é uma palavrinha muito importante que tem que existir e tem que acontecer dentro dos ecossistemas de inovação ou o Brasil não vai ter um ecossistema de inovação competitivo. E o último tema que eu vou trazer aqui é como que a IA é uma das etapas nessa evolução do conhecimento. Talvez uma etapa muito importante, mas é uma etapa como tantas outras que já passaram. Começamos com Excel, com o Banco de Dados Relacional, depois veio a internet e todas essas continuam, só que vão tendo novas etapas. Nós estamos vivendo essa etapa da IA, ela é muito importante, ela veio para ficar, mas ela também vai ser incorporada e outras coisas virão. Isso é o mais importante. está bom? Então, vocês têm que entender isso. IA não é a final, não é a estação final, ela é mais uma etapa. Como a gente teve aí o web, como a gente teve tantas outras tecnologias, IA também está vindo para ficar, para ocupar o seu espaço, inclusive pelas estimativas, o espaço de IA nem é tão grande. provavelmente o Banco de Dados Relacional ocupa muito mais espaço nas economias e tal do que a própria IA vai ocupar. Mas vamos lá. O que são os sistemas de inovação? Então, isso aqui, repetindo um pouco o que o Hara falou, nós estamos na era do conhecimento, isso aqui é uma visão, aqui, a visão aqui é de quem detém o poder. Então, quando a gente fala quem detém o poder, a gente fala assim, no começo, você tinha, para você ter poder, você tinha que ter muita gente. Então, se você era uma tribo e a minha tribo tinha 100 pessoas e a tribo do Hara tinha 300 pessoas, ele tinha mais poder que eu, certo? Porque tinha gente para brigar, para fazer as coisas. Depois, vem uma etapa na história da humanidade que quem tinha terra tinha poder. Por quê? Porque o mundo era agrícola, certo? Então, se você tinha as melhores terras, terra perto de um rio, terra perto de um lago, terra que era fértil, você tinha poder. Tá bom? Depois veio essa era aqui, de 1400 até 2000, mais ou menos, 600 anos, era do, a gente começa lá com mercantilismo, vai com capitalismo, se você tem dinheiro, você tem poder. É isso. Tem dinheiro, tem poder. Tá? Isso acabou em 2000, hoje a gente vive a era do conhecimento. Qual que é a diferença da era do conhecimento? Né? Se você tem dinheiro, é, você tem dinheiro. Tá? Mas você não tem poder. Quem tem poder na era do conhecimento? É quem tem conhecimento e quem sabe utilizar esse conhecimento para gerar soluções. Esse é o segredo. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, tá? A grande mudança que vocês estão vivenciando hoje é um período, um ponto de vista de história, muito curto. Nós estamos falando de 25 anos, né? Essa mudança aconteceu em 2000, né? E a gente costuma falar que, por que 2000? Porque foi o ano que a IBM vendeu toda a operação de hardware dele. IBM, que era o ícone, né? Que era o cara que, que tinha lá muita infraestrutura, muita fábrica, vendeu, vendeu para o Lenoso, certo? E eles passaram a ser só uma empresa de soluções, inclusive concorrentes da PwC em muitas áreas, né? Por quê? Porque eles descobriram que quem tem solução é que detém poder. Tudo bem? Então, essa é uma visão para vocês entenderem que nós estamos na era do conhecimento. Por isso que é tão importante, né? Vocês, né? Sei lá, se vão um dia trabalhar numa startup ou, né? Vocês têm que ser as pessoas que trazem soluções, tá? Inclusive usando IA, por que não? Né? Inclusive usando todas as ferramentas que vocês puderem, mas vocês são os caras que têm que trazer as respostas. têm as perguntas. Tá bom? Vamos lá. Segunda visão, tá? Aqui já é uma curva tecnológica, evolução tecnológica. Então, nós temos, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem uma era aqui muito grande da história da humanidade onde o principal objetivo aqui, tecnológico, era transformar material. Por isso, nós tivéssemos a idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, até mais ou menos 1780, porque aqui a gente começa a ter um período onde a principal tecnologia era a transformação de energia. Então, começa com a máquina a vapor, depois vai para a máquina, para os motores a combustão, e isso acaba gerando uma série de evoluções tecnológicas. Tá vendo aqui? Isso aqui é um moinho de água, isso aqui já é máquina a vapor, máquina elétrica, máquina a combustão. E hoje, o que está drivando a principal transformação, que a gente fala que é da era do conhecimento, começa com comunicação, armazenamento de informação, que foi computador e tudo mais, e hoje, essa história do computing information, que são os algoritmos, conhecimentos, onde a IA é hoje, é a vedete da vez, mas já tivemos outra, já tivemos um BI, já tivemos, tivemos outras vedetes e aí vai ser mais uma legal, bacana, aprendam, usem, coloquem, incorporem ela no seu cinto do Batman, como a gente fala, cinto de múltiplas utilidades e vamos embora, porque vão vir outras coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o conceito de curva S tecnológica? Está vendo que essa figura aqui, ela está cheia dessas curvinhas S? O que são essas curvas S? Ela fala o seguinte, uma tecnologia, ela começa, aí ela tem um período onde ela tem um crescimento e depois ela estabiliza, ela satura. Aí, aquela tecnologia ficou para trás, aí tem que ter uma nova, uma nova curva S que vai puxar isso aqui. Então, isso aqui, para vocês entenderem, tá? Normalmente, na infância de qualquer tecnologia, tá? Você tem muita cooperação. Por que a gente sabe disso? Vai na academia, todo mundo escreve o paper, não é assim? Publica o paper, aí você pega o paper do cara, você lê, você, não é? Não é assim? Todo mundo está cooperando, porque está na infância, está todo mundo tentando resolver o problema, está todo mundo tentando desenvolver aquela tecnologia, tá? Depois tem uma segunda etapa, que é a etapa da expansão, que aquela tecnologia começa a gerar negócio. Aqui, quase não tem negócio, né? Então, todo mundo está cooperando, né? Todo mundo, né? Canta com um baiá junto na fogueira, abraçado, é uma beleza, né? O mundo acadêmico é assim. Quando chega aqui, você tem uma era de expansão. Aqui, a tecnologia, imagina o que nós estamos passando hoje na IA, né? Todo mundo descobriu agora, descobriu a arquitetura, descobriu o hardware, não sei o que, para agora, está todo mundo tentando encontrar aplicações para esse negócio. Mas, aqui ainda, é uma fase que a gente chama que tem muita competição. Por que tem muita competição nessa fase de crescimento? É, porque eu não sei tudo. Então, eu preciso encontrar parceiros que me ajudem a complementar as minhas habilidades, certo? É assim que acontece. Por isso que, nessa fase aqui, é uma fase de competição. Quando chega nessa fase da maturidade, o que significa isso? Aqui, as coisas já se estabilizaram, não tem mais grandes inovações a serem descobertas, certo? Então, ali, é o que a gente chama jogo dos cachorros grandes, né? Certo? É lá que o pessoal vai brigar pelo mercado, certo? Então, tipicamente, mercados maduros, mercados de commodity, geralmente, você tem muita competição. Deu para entender como é que funciona essa curva S? Tá? Ah, aí é que vem a jogada. Se eu tivesse uma curva S infinita e nunca satura? Certo? O que aconteceria se eu tivesse uma curva S que nunca satura? Está ali no gráfico já, né? a gente ia viver numa eterna competição. Ah! Por quê? Porque a competição, né, ela é a cultura, ela é, né, a forma como os ecossistemas de inovação interagem. Eles não trabalham num modelo de competição, eles trabalham num modelo de competição entre ecossistemas. Quer ver? Aquilo que eu falei aqui, nessa frase aqui, eu falo aqui, na área do conhecimento, a competição não será mais entre empresas, mas entre ecossistemas de inovação que constroem as melhores soluções. Então, o que está acontecendo no mundo hoje? Vamos olhar um pouquinho. Tem um ecossistema de inovação muito bom lá no Silicon Valley, certo? Se você olhar no Silicon Valley, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, eles competem entre si? Não. Cada uma dessas cinco empresas, elas atuam em setores diferentes, elas usam, elas bebem das mesmas tecnologias que são produzidas no Silicon Valley, que a tecnologia da vez hoje é o tal do IA, é o tal do GPT, e tal, LLM, mas eles sempre bebem das mesmas tecnologias e aí eles não competem entre si. Eles competem contra quem? Quem que o Silicon Valley compete? você tem ideia? Um outro ecossistema, o ecossistema de Xangai e Peijin, certo? Lá tem o que? O Ixé, Baitu, não é assim? Tem, né, o Alibaba, agora não é mais Alibaba, né, agora Alibaba ficou para trás, agora é o, como é que chama lá? Xeim, né? Qual que é a outra lá que agora, que vende para caramba aí? Xopi, é isso, percebe? Vocês estão entendendo como é que funciona? Por quê? Porque na China eles também montaram um ecossistema, tá, que também bebe das tecnologias que são produzidas lá no ecossistema de Xangai, da Ixin e tudo mais, e compete com o ecossistema do Silicon Valley. Tá? E o Brasil é isso? Qual que é a nossa chance de competir nesse mundo, né, aí você pega uma empresa brasileira, sei lá, e quer competir contra o ecossistema do Silicon Valley ou contra o ecossistema da China? Vai, é o mesmo contra o ecossistema lá em Israel, lá que é o de Israel, vai, né, tem alguma coisa lá em Israel também, os caras também fazem lá alguma coisa. Qual que é a chance que uma empresa brasileira vai ter? O que vocês acham? Zero. Qual a chance do Magazine Luiza competir com a Amazon ou com a Shopee? O que vocês acham? Responde. Zero. Qual que é a chance? Ó, os caras, você sabe quem foi esperto nessa história? Os caras de 89, né, esses caras foram espertos. Eles já sabiam que eles não tinham que conseguir competir. Então, o que eles fizeram? Eles venderam. eles pegaram, eles sabiam que eles iam competir com o Uber. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, criaram o mercado, geraram o mercado, pá, 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 e aí venderam para os caras, para os chineses lá, né, da Didi. Por quê? Porque o Brasil, nós temos uma deficiência crônica. Qual que é? nós não conseguimos construir ainda no Brasil uma cultura de competição. Tudo bem? Deu para entender? Onde é que está o problema? Por quê? Porque a cultura das empresas aqui é uma cultura de competição. A gente não conseguiu criar isso. Então, como a gente não tem um bom ecossistema, a gente vai ficar com dificuldades de competir lá fora com os outros ecossistemas que estão formando o mundo. Mas isso aqui não é problema no Brasil não, tá? Um monte de países. Inglaterra tem o mesmo problema, Itália tem o problema, Argentina tem o problema, todo mundo tem esse problema. Mas a gente vai ter que, de alguma forma, resolver isso. Vamos lá. Então, isso aqui é o que a gente chama de curva extra tecnológica infinita. Eu preciso ter alguma coisa que infinitamente gera demanda e uma expansão constante daquela necessidade. Então, vamos lá. Isso aqui, né, é exatamente isso. Quer dizer, eu tenho uma tecnologia, depois tem outra, depois tem outra. Isso aqui vai sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo e não satura nunca. Quando você olha para isso aqui, aqui estão as quatro curvas S infinitas que geram ecossistemas de inovação no mundo. A gente tem que entender isso. só tem quatro até agora. Eu pesquisei esse negócio há dez anos, né? Só encontrei quatro até agora. A primeira, obviamente, é a do Silicon Valley. Eu vou explicar um pouco como é que isso funciona. Silicon Valley, ele está em cima da primeira necessidade que chama-se conhecimento. Então, eu vou fazer uma pergunta. Como é que você chama? Matheus. Matheus. Quanto que você acha que conhecimento é suficiente? Agora eu não preciso mais de conhecimento. Quanto? Não tem. É infinito. Quanto mais, melhor. Conhecimento é uma daquelas coisas, quanto mais, melhor. E aí, o Silicon Valley criou um ecossistema que está montado para construir cada vez mais conhecimento. Deu para entender? E toda vez eles têm uma nova tecnologia. A tecnologia da vez, hoje, chama-se A. LNN. Mas, daqui a pouco, isso aí também vai ser incorporado e vão aparecer novas coisas. Por quê? Porque a demanda por conhecimento ela é infinita. Qualquer outra coisa que você pensar nessa sala, provavelmente vai lá assim, ah, isso aí tem curva S infinita. Pega a cadeira. Cadeira, no mundo, tem necessidade infinita? Não. Em algum momento vai saturar. Aliás, ela deve ter saturado, não é muito tempo. Por quê? O número de bundos para sentar em cadeira é limitado. Então, não é possível que esse negócio cresça infinitamente. Óculos, mesma coisa. Roupa, mesma coisa. Computador, mesma coisa. Mas, conhecimento, opa, conhecimento é uma das poucas coisas que a gente tem necessidade infinita. E se eu tenho necessidade infinita, eu posso criar uma curva S, está vendo? Esse aqui continua esticando. Aí eu crio um ecossistema de inovação que tem uma cultura de competição. é isso. E não de competição. E aí esses caras vão embora. Por isso que esses caras estão decolando e estão deixando todo mundo cada vez mais para trás. Infelizmente é isso. Infelizmente. essa tabela, só para dar crédito, foi gerada com co-pilots. Mas é claro que ela não saiu assim. Alguém tem que fazer as perguntas certas. e ela vai dando respostas. A gente levou eu e o Hannes. O Hannes é o meu piloto de prompt. É o cara que eu tenho lá que ele sabe fazer as perguntas e sabe interagir com todos esses GPTs da vida. Então, a gente ficou duas horas. Eu já sabia, eu queria gerar essa tabela. E a gente foi perguntando para o Bing duas horas, umas 150 perguntas para ele até a gente conseguir formar essa tabela. E a gente encontrou quatro coisas que têm necessidade infinita. Primeiro é conhecimento. Qual que é a segunda? Saúde. Por que saúde? É mais ou menos assim a conversa. Idade média do Brasil, do brasileiro, na década de 60, era em torno de 60 anos. Hoje, 2024, a idade média do brasileiro é 76 anos. Nós aumentamos 16 anos. Nós estamos vendo 16 anos a mais na média da população brasileira. Tá bom? 76? Não. Por que não ir para 80? Não é isso? E quando chegar em 80? Parou? Não. Vamos para 85. Não é verdade? E chegando em 85? Vamos para 90. Vamos para 100. Vamos para 120. Vamos para 150. Vamos para 200 anos. E toda vez que você amplia, você aumenta a idade média da saúde, o que significa isso? Um novo pacote que tem na loja. Certo? Então, vocês estão começando a entender como é que funciona esse negócio de ecossistema de inovação. O Brasil perdeu essa primeira onda aqui, que é do ecossistema de inovação de conhecimento. Isso aqui não vai dar para chegar nos caras. Mas tem outras coisas que a gente pode ir atrás. E uma delas que nós estamos propondo para o Brasil é nessa área de life science e biotech. Então, vocês estão começando agora. Se eu falar para vocês, vocês querem esse data site de alguma coisa? seja da área de biológicas, seja da área de genômica, seja da área da saúde. Por quê? Porque essa é uma área que ainda está totalmente inexplorada no mundo. Não existe ainda no mundo um ecossistema de inovação em life science plenamente funcional. Então, aqui está uma oportunidade de ouro. E tem umas outras que a gente analisou também. Uma é robótica. robótica está ligada na área de conforto, né? É uma coisa, tá? Quanto mais conforto, melhor. Não é verdade? Você tinha um carro Fiat 147 manual. Aí você ganhou um Corolla no automático. Você nunca mais não ganhou o bicho de 147, é óbvio. A gente gosta de conforto. Então, robótica é uma das áreas que mais vai crescer também no mundo nos próximos anos. Então, tem uma análise que a gente fez, potencial impacto, complexidade tecnológica, cross-sector integration, que é quanto que aquela tecnologia ela realmente vai ela vai impactar em vários setores. Tá? Então, aí vocês vão vendo aqui e algumas considerações éticas que a gente falou, Paulo, né? Nem tudo são rosas, né? Tem alguma coisa que pode dar BO aí. Então, a gente colocou nessa última coluna. Tudo bem? Deu para entender essa figura? Aí tem Power to X, que é aquela questão de energia, transição de energia. Energia, propriamente dita, ele não cresce infinitamente. Não é assim, quanto mais energia melhor, mas o que você faz com a energia é assim. Tá? E na área de Advanced Materials, né? Nanotecnologia também tem aqui alguma coisa. E tem uma última aqui que a gente incluiu. Essa daqui, o Copilot não tinha dado para a gente, mas a gente acrescentou. tem um driver aqui também que também tem demanda infinita. É amor. Né? Interessante. Depois a gente, aí eu mostrei isso para um colega meu, ele olhou e falou assim, mas por que não tem felicidade? Boa pergunta, né? Por que que felicidade não é um driver infinito? Né? Porque felicidade é uma coisa própria, né? Então, por exemplo, a felicidade do cara do Hamas é matar todos os israelitas. Certo? Então, não é um negócio assim, não é um negócio de falar assim, é uma coisa absoluta, é bom para todo mundo, né? Então, felicidade é o tipo de coisa assim, o que é bom para você pode não ser tão bom para o teu vizinho. Então, ali não é um driver infinito, ali há controvérsias, tá? Mas amor não, amor é o quanto mais melhor, porque amor é sempre relacionado ao próximo, não a você mesmo. Tá bom? Então, isso aqui é um, uma tabela muito legal, muito importante para a gente entender quais são as curvas S infinitas. Aqui, por exemplo, eu dei um resumo aqui de um exemplo, né? Na área da música, então, cassete, CD, iPod, música de streaming, né? Que seria lá, né? E é interessante, porque na área da música, isso aqui não é infinito. Vai chegar uma hora, né? Apesar de tantos Spotify da vida, isso aqui, vai chegar uma hora assim, ela não precisa de mais música. Eu já consigo ouvir toda a música que eu quero, todo o tempo, então, chega uma hora que esse ozo vai saturar, tá? Diferente de conhecimento. Eu vou mostrar uma história aqui do Iá, só para vocês verem, né? Nasceu em 56, ele teve uma, né? o primeiro winter aqui, 70, 80, eu peguei isso aqui, quando eu estava fazendo doutorado, exatamente, eu peguei essa queda aqui, né? E Iá estava, estava numa draga desgraçada, ninguém queria fazer doutorado em Iá, mas depois o negócio pegou aqui, voltou, e hoje, é a bola da vez, tá? Mas, também, vai, é uma ferramenta importante, vocês vão ter que aprender, mas, outras vão aparecer, vocês vão ver por quê? Porque o conhecimento é infinito, não é Iá, né? Iá é só uma ferramenta. E, esse é o meu último slide, eu chamo isso do ciclo da inteligência, né? Só para vocês entenderem como é que a gente ensina os nossos alunos na Lafatec, né? A gente fala do ciclo do dado, informação, conhecimento e ação, né? Dado é qualquer coisa que venha no sensor, por exemplo, 40 graus centígrados é dado. Tá, vem pro sensor, tá lá, você colar no registro lá do seu computador. Qual que é a diferença entre dado e informação? Qual que é a diferença? É que os dados, eles são abusos, a informação é o cliente de dados. Ah, informação é porque tem contexto. Dado é 40 graus, informação é, se for no motor do meu carro, o carro tá frio. Agora, se for no corpo da minha filha, ela tá com febre. Então, informação tem a ver com contexto, né? O dado é o dado, 40 graus, não muda para ninguém, tá? Mas, a informação, ela tem a ver com o seu contexto. Lembra disso, gente, vocês são analistas de dados. O analista de dados, né? Ele analisa contexto. Certo? Ele entende o contexto que aquele dado tá. Ele sabe a diferença de 40 graus no motor do carro e 40 graus na temperatura do corpo da minha filha. Tá? Depois, tem o conhecimento. Qual que é a diferença de informação e conhecimento? A informação é febre, 40 graus. Conhecimento é como curar a febre. Né? Vou dar a nova algina pra baixar a febre. Peraí, mas 40 graus? Ela tá tossindo muito. Será que a pneumonia tem que dar antibiótico? É verdade? Ou será que é um câncer? O negócio já tá tudo. Entendeu? Então, o 40 graus é a informação. Mas o conhecimento vai muito além. Né? E esse é o grande lance do IA. O IA te dá acesso a conhecimento, não só a informação. Por isso que a diferença da PI, tecnologia de informática, é os caras que dão a informação. Eu te dou o dado dentro do contexto. Agora, o IA dá muito mais. O IA te dá o conhecimento. Como resolver aquele caso? E é claro que você tem que saber usar essa ferramenta de IA pra gerar o conhecimento. Tá? E, finalmente, você tem a ação. A ação são os robôs. Máquinas, equipamentos. Porque, uma vez que você gerou o conhecimento, você sabe o que você tem que fazer, você ainda tem que fazer. Não é que você fala assim, ah, tem 40 graus, tá bom, tá com pneumonia. Ah, que legal. Beleza. Só isso, não é? Tem que ir lá comprar o remédio, fazer tomar o remédio. Entendeu? Então, tem que chegar na ação. E isso aqui é o ciclo que nós estamos perseguindo hoje. Né? Então, o Data Science é muito aqui, ó. diagnóstico e tal. Mas, tem muita coisa pra ser feita aqui no nível da ação. Tudo bem? É isso aí, gente. prepara-se pra esse mundo. É um mundo exciting, tá? Não fica só coletando madeira e prego. Primeiro, entenda o contexto, entenda pra onde o mundo tá indo, entenda pra onde vocês querem ir. Tá bom? É isso aí, gente. Boa sorte. bem, pessoal, a gente encerrou essa parte do nosso painel em que nossos palestrantes passaram, transmitiram um conhecimento importante pra gente. a gente já já vai começar uma sessão que vocês podem fazer perguntas, escolher um dos palestrantes e fazer perguntas pra ele. Eu só queria fazer um comentário antes, até observando algumas questões que foram levantadas. é o primeiro que eu pensei, a gente precisava ter um curso de mudançologia, né? Tecnólogo e mudançologia, porque a gente tem que se preparar, tem que preparar o ser humano pra mudança. Né? E é o queijo, né? Os nossos antepassados, avós, bisavós, nasciam no mundo, quando eles morriam o mundo era praticamente igual. Quantas mudanças vocês, vocês que são, eu tenho 55, né? Eu nasci antes do computador, né? pessoal, pelo menos, né? Nasci antes da internet, né? A internet nasci antes da web, né? Que foi 90 e pouco, que muitos de vocês também nasceram antes da web, tem inventado, mas 96, foi outro dia. Então, a quantidade de mudanças que a gente tem passado é muito grande. O meu primeiro contato, né? Com o Chaves de EPP foi há mais ou menos um ano e meio atrás, né? quando a gente faz doutorado, o que a gente sai procurando, né? Sobre o que a gente quer estudar no doutorado. A gente quer procurar um gueto, alguma área de pesquisa que ninguém está estudando, porque a gente quer colocar, introduzir um conhecimento novo, produzir um conhecimento novo sobre isso. E, assim, eu procurei muita coisa na literatura sobre um tema, né? que está relacionado com o meu doutorado, né? Que é proveniência, que é o estudo da origem dos dados e como ele é transformado ao longo do tempo. E outro tema de interesse que é visualização e dashboard. E não tem muita coisa que junta as duas coisas. Você pode procurar tipo científico, você não vai encontrar juntando as duas coisas. Vai encontrar dois. pelo menos porque eu publiquei esses dois. Mas, aí eu falei quando a primeira vez abri o chat GPT e falei, ah, vou perguntar para o chat GPT. Primeira vez que eu abri o prompt lá. Ah, vou procurar sobre proveniência e dashboard. Digitei lá, digitou, esperava não encontrar nada, mas, olhei assim, ver uns dois, três parágrafos. Eu falei, caramba, meu! Eu não tenho uma definição tão boa do meu tema. Foi muito surpreendente para mim, porque é claro que é superficial, ainda não se aprofundou, mas ele conseguiu juntar dois conceitos de dashboard, de proveniência, numa coisa só, numa sequência lógica. Então, eu fiquei muito surpreendido com aquilo e vi que ali tem algo extremamente útil e que a gente vai explorar muito. Bem, era isso que eu queria dizer. Bem, a gente vai abrir a sessão de perguntas. Eu, na verdade, eu queria começar com uma. Pode ser? Eu queria fazer para a Naoi, porque ela falou que dentro da PwC, foi desenvolvido, em cima do chat GPT, foi desenvolvido todo um conjunto, uma base de conhecimento para ser utilizado pelos próprios funcionários dentro da PwC. Antigamente, isso há poucos anos atrás, e isso é verdade hoje ainda, que uma das questões mais importantes para a indústria é fazer a gestão do conhecimento que é produzido dentro da indústria. Então, foram criados diversos tipos de sistemas para fazer essa gestão. Alguns fizeram um tipo de wiki dentro da empresa em que a pessoa vai lá e consulta, lá tem formulário, tem processo, tem vídeo, tem treinamento, tem um monte de coisa. E tem várias soluções dessas extremamente interessantes no mercado. Do ponto de vista da PwC, hoje o chat GPT e essa plataforma, ela substitui, ela é hoje o novo sistema de gestão de conhecimento dentro da PwC? Eu só não sei se o carro chega até aí. O que é que é? Vou tentar puxar mais pra frente. não tem. Eu acho que ele está avançando pra ser. O chat PwC, ele foi desenvolvido pela firma americana e a ideia inicial é que ele respondesse processos, sabe, essas dúvidas, as corriqueiras, aquela de RH, como é que eu peço férias, o quanto eu tenho de férias, sabe aquelas coisas e que hoje a gente gasta uma fortuna, né? Mesmo dúvida de TI, né? Quando você está com um problema na sua máquina, não está conseguindo logar, sei lá, você tem algum problema de helpdesk, é justamente aí que a gente estava querendo atacar primeiro. Então, inicialmente, é colocar políticas, procedimentos, é colocar todos os scripts de helpdesk, né, do mundo e começar respondendo essas coisas mais simples, né? Mas a gente também, aproveitando o processo de teste, acabou treinando, né, o modelo nosso lá com informações da SEC americana, né? Aí também para o pessoal começar a poder se alavancar um pouco mais com relação à informação financeira, né? e que ajudar o serviço de auditoria por consequência, né? Então, veja, o que a gente percebe é que ele vai evoluir para uma coisa dessa, né? Hoje, acho que o grande detrator da gente é o que faz a gente talvez não ter isso de uma forma tão rápida é que o custo do treinamento ele é muito alto, né? A gente vai falar de processar toda essa informação que eu estava falando para vocês. Hoje até você tem recurso, mas aí custa dinheiro, né? Ainda. Então, esses passos, né? Eles vão ser tomados, mas aí também tentando acompanhar a nossa cultura digital, né? O quanto que a gente consegue evoluir para consumir aquele conhecimento também, né? Daí gerar valor com isso daí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Podem levantar alguns vinhos. Opa! E você, você pode continuar? Você consegue falar ou você não veio aqui? Seria uma pergunta em relação à palestra do Ohara. Ele falou que o conhecimento está muito fácil e barato, né? E qualquer indivíduo ele pode se tornar um especialista. Mas, como então que a gente pode usar o conhecimento para se tornar realmente um especialista, não um especialista desse conhecimento barato e fácil de casa do nível? Eu acho que as tecnologias novas te ajudam a aumentar a produtividade em atividades que você gastava muito tempo. Então, você vai ter muito tempo. Você vai ter muito mais tempo agora, né? E o tempo, pelo menos até então, era o recurso mais escasso. Então, eu acho que agora com a facilidade da vida digital altamente, a gente vai se promover menos, certo? A gente vai ser mais crescente. a gente vai ter mais tempo para as atividades como utilizar esse tempo para buscar o conhecimento. Ou seja, no fim do dia, é o que vocês já estão fazendo aqui. Então, você vai buscar boas universidades, buscar boas fontes de conhecimento aqui. O conhecimento é gratuito, então você pode baixar o livro. Antigamente era muito caro, eu lembro que eu ia comprar um livro técnico de cálculo, custava 500 mil reais, mil reais, mas eu não tinha acesso. Às vezes, eu não tinha nem esse que tivesse que comprar e não conseguia comprar, só tinha lá fora. Então, esse livro hoje está disponível. gratuito. Então, seja bem. É saber buscar o conhecimento como buscar e continuar visitando esse texto. Luiz O'Hara. 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 Para quem não lembra, tinha o cara Tiki de O'Hara, né? Então, basicamente, você tinha comentado sobre o que a inteligência artificial ou a tecnologia vai proporcionar tanto acesso facilitado que talvez o nosso futuramente fazermos tornar que a inteligência geocracia, né? Então, eu acredito que o corte e a gente não se pergunta que o senhor mantém um comodista. Quais são outras coisas, assim, mas que a gente possa reduzir para evitar que a gente se perca no futuro o que a gente se perca no futuro? Para mim, é o que eu coloquei lá do Adas Reyes, né? A mão invisível, mas a mão invisível por detrás tem um conceito muito forte na economia chamado de incentivos. Então, ou seja, quando você tiver um incentivo de conseguir ter um resultado melhor que o outro, basado no seu esforço, isso vai surgir. Então, a capacidade de diferenciação, como coloquei lá, que 90% da informação está oculta. Então, alguém vai ter que buscar essa informação e eu ter resultado, vantagem em relação ao tratamento dessa informação. Buscar o conhecimento. O colega aqui de vocês perguntou, né? O conhecimento ninguém tira, certo? Hoje, o conhecimento está de baixo custo, mas quem consegue compreender um livro de cálculo? De fato, ou um livro de análise, ou seja, de topologia? Pouca gente, ou seja, conhecimento acumulado que você vai ter o tempo. A grande questão é que agora, hoje, alguém conhece um custo muito baixo, muito acessível. pode perguntar. Quer corrar aqui? Está requisitado aí, caramba. Não, não sei, eu vou falar aqui. O que eu fiz hoje, e a administrativa, é a condição de conhecimento que é criado pela própria humanidade. Então, e aí, vai se ver o nosso conhecimento através de qualquer propria do nosso, enquanto humanidade, para ajudar questões técnicas anorais, perpetuados, questões como racismo, discriminação social, para que essa, esse conhecimento que vai ser discriminado pela IA, e a administrativa, não perdoe, destruir essas questões, ou prolongue mais essa questão. Certamente, acho que tem dois, vou até esquecer, é uma pergunta que é fácil de escrever para os demais, mas, de bom de vista, tem dois pontos aqui, tem a questão do acordo social de todos, ou seja, o que é correto, o que é moral, depende da sociedade, depende da situação, ou seja, esse acordo social modelar, modular o que é o aceitável, naturalmente, de acordo com, a tecnologia permite você colocar essas proteções de inteligência para ela só responder de acordo com essas regras sociais, e segundo, se não usa regulação, regulação que está acontecendo aqui, inclusive, saiu aqui o último, revisão, porque lá na regulatória, a PL 238, para quem tem interesse, acho que, com o Atrás, ou seja, é um fundamento muito relevante, com o Atrás, dê uma olhada no que está acontecendo, isso vai impactar a aplicação, não só de IA, mas também de processo de inteligência e de observância de nós, de todos nós, de brasileiros, mas, então, o segundo ponto, é regulação. como pessoas comuns, como podemos nos apropriar da inteligência artificial, hoje? É simples, você abre uma conta, nas clouds, aí você consegue ter acesso a tudo isso. Mas, se apropriar pelo T2Z, é em várias formas, você tentar utilizar todos os conceitos dela pela logicação e a intenção, está em uso, está em uso, como a pessoa comum, ela conseguiria se apropriar? Ah, então, acho que tem alguns ângulos aqui, certamente, é, o primeiro uso que já está no dia a dia de todo mundo, as LLMs, são capazes, na verdade, estão vidas, não são assistentes, estão capazes de agendar uma reunião, te alertar, que tem aqui uma consulta, então, eu já recebo lá, eu fiz, esses dias, eu marquei, agendei um exame, automaticamente, já mandou para mim, por WhatsApp, e falou, lembra que tem aqui essa consulta, está o horário, faça aqui, o seu pré-agendamento, o pré-cadastramento, enfim, então, ou seja, eles são assistentes, a um custo muito baixo, de dezenas de reais, até menos, você pode também produzir conteúdo, você sabe disso, então, ou seja, acho que a atividade do professor facilitou muito, que hoje você consegue produzir material relativamente, de uma maneira até rápida, muito rápida, a questão é só que todo o conteúdo fica muito parecido, fica meio pasteurizado, então, acho que tem essa crítica de produção, mas para uma pessoa comum, é isso, ou seja, você consegue ter acesso e atividades do dia a dia, como eu falei, um assistente com condição de conteúdo, acho que isso já está muito evidente para todo mundo, já está todo mundo utilizando, você deu o exemplo aqui, montou uma tabela utilizando o prompt, e até do meu lado, aqui a apresentação, o conteúdo não, que é narrativa, que foi eu que construí a narrativa, do material aqui, mas todas as figuras, 80% foram utilizando e a literativa. Dá para perguntar? Queria prestar a minha pergunta na Oi, e eu queria estender também aos outros participantes, gostaria de saber a opinião de cada um, porque assim, hoje em dia, não é de hoje, na verdade, que a gente já entende de que o mundo está mudando e o mundo da tecnologia muda mais rápido ainda, isso é uma coisa de conhecimento geral de todo mundo aqui, e pensando nisso, existiram muitos pontos de inflexão durante o desenvolvimento da tecnologia, inclusive o de um professor apresentar, apresentou vários deles, pode vir pela internet, as reações generativas, a computação em geral, e por aí vai, só que assim, pensando nisso, existiram também muitas outras tecnologias que foram criadas junto com elas, que não vingaram, vamos falar dessa maneira, que não cresceram e se mantiveram tanto quanto essas, e como a pessoa mais jovem vem de um ponto de inflexão na minha frente, para mim, a inteligência artificial é uma coisa muito óbvia a seguir, mas como eu identifico outras tecnologias que podem me dar um bom proveito, ou podem não vingar e não dar em nada, porque até pelos próprios corredores da faculdade, coisas do tipo, a gente percebe muitos projetos, muitos grupos se reunindo, criando ideias inovadoras, criando ideias diferentes, como que a gente consegue ter esse olhar crítico, esse toque a mais, para conseguir identificar o que realmente vai virar a mesa e o que não vai virar a mesa. Então, Guilherme, eu, eu, para mim, acho que quando a gente já está no mercado, de alguma forma, você vai tendo a experiência também, né, então, tem algumas coisas que, na verdade, e quando eu vou falar de experiência, ela está muito associada justamente ao conhecimento que você vem adquirindo, né, então, acho que é difícil, realmente, você pegar uma tecnologia anópolis, isso aqui é bacana, bacana, será que pega, será que não pega, né, muitas vezes, quando a gente está no ponto de infecção, principalmente no comecinho, você entender exatamente o que que é a motivação, né, que eles estão comentando, você tem um motivador e é aquilo que vai fazer, né, a tecnologia avançar e, de repente, ganhar um determinado, né, público e, a partir daí, talvez, se ela avancar. Mas eu acho que muito disso daí, sei lá, na minha visão, é um pouco de percepção, né, de experiência. A gente, na PwC, começou a estudar um tempo atrás a questão do metaverso, né, e era um negócio que, assim, até na minha cabeça, sabe, assim, apesar de ele estar botando um esforço grande ali de identificação, entendimento, né, porque aquilo ia funcionar. E eu acho que tem várias coisas interessantes para fazer em metaverso, né, mas a grande questão é, é o que que, né, você conseguir olhar para aquela tecnologia e falar, pô, quanto que isso realmente resolve um problema, né, resolve uma demanda. Será que é isso, né, que as pessoas estão buscando, estar por trás de alguma coisa, não ter identificado, né, agora, realmente, se você for pensar em realidade aumentada do seu que tem lá, né, ela é muito útil para várias coisas, né, seja para treinamento, seja para simulações, então, né, você consegue enxergar vários usos. Agora, talvez, o que a gente começa a perceber e o que eu queria comentar até com vocês é o quanto que, na medida que a gente vai entendendo os conceitos, né, e isso eu sinto um pouco de falta hoje em dia, gente, muita gente aparece que conhece de forma muito rasa as coisas. Então, o que que acontece? Como conhece de forma rasa, você não consegue entender de fato a aplicação quando você identifica o problema, né, você sabe usar sempre da mesma forma que todo mundo usou, né, que é um pouco dessa questão do, talvez ele está ficando burro, né, que a gente vai só replicando o uso, mas se você entende o conceito, muitas vezes você vai identificar e você entende o problema, você consegue fazer um match, né, e aí que eu acho que começa a vir de fato, né, o enxergar para que aquilo lá pode servir mais. Tem tecnologias que no passado não serviu para aquele momento, mas que a gente começa a enxergar mais uso agora, né, toda essa parte de simulação acho que já faz muito tempo que se fala, né, agora, de novo, né, será que era viagem em termos de curso, né, então quando a gente fala de resolver o problema, ele não é simplesmente vai lá e resolve, mas assim, ele tem que ser viável, né, não é só tecnologia, ela tem que ser viável, ela tem que, as pessoas têm que conseguir consumir aquilo lá para que realmente atinja, né, o objetivo, então, acho que ela tem que ser consumível também, então às vezes a coisa sai fora do tempo e por isso, né, mas se você for retroagindo, você vai ver muitos conceitos que em algum momento não foram bem aplicados, ou não tiveram ibope devido e que vai andando para frente, né, apropriar, né, ele está comentando, teve a queda e ela voltou, então na hora que você começa a identificar potenciais usos e começa a alavancar em cima daquilo, eu acho que ela começa a tomar uma outra curva, né, mas acho que assim, essa sua preocupação é uma coisa super normal, viu, eu vou aproveitar essa figura aqui que já está na tela para tentar responder para você a tua questão, tá, vamos entender, bom, a gente que é mais velho, né, a gente viveu todo esse ciclo aqui, quando eu, quando eu comecei, né, a gente tinha a CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, então, CPD começava aqui, né, depois da década de 80, aparecendo os PCs e tudo mais, a gente teve o que a gente chama, né, da área de TI, né, tecnologia de informação, qual que é a ideia? Aqui você tem dado, o que eu falei, 40 graus de álcio, é um dado, aqui você tem uma informação, é um dado que vem de um contexto, tipicamente, tá vendo aquelas áreas vermelhas ali, né, aquele é um talhão que a gente usa na agricultura que mostra onde está tendo o problema. Então, tipicamente, TI, durante muito tempo, foi, é, o que a gente chama de, ele mostrava onde tinha problema, certo? E aí, você tinha que chamar o agro, no caso ali, um médico, qualquer outro, para resolver o problema, mas já era alguma coisa, porque você não sabia nem onde tinha o problema, percebe? Então, TI, ele foi um, divisor de águas, porque ele começou a mostrar com muita clareza onde você tem problema, né, onde tem febre, onde tem, sei lá, baixa produtividade, não tem qualquer problema ali, né, e aí, você chamava o agrônomo para resolver o problema, porque o conhecimento estava no agrônomo, ele sabia o que tinha que fazer, tá? Com o IA, o que está acontecendo? agora, agora, você tem conhecimento disponível, você tem o problema, né, você identifica o problema, e você tem, então, capacidade e conhecimento para resolver o problema, se for um problema de agronomia, vai falar, ah, aquilo lá está com baixa produtividade, vai pegar do bar mais, vai ter que colocar mais fosfato, vai ter que botar mais, sei lá, potássio, qualquer coisa ali, para resolver o problema, porque ele tem conhecimento agora, ele olha para a situação, vê o que você quer fazer, né, e aí, a parte de robótica sempre foi uma área que, que estava carente, por quê? Porque como a gente tinha identificação do problema com a informática, não tinha capacidade de automatizar o conhecimento, a área de robótica sempre ficou meio acanhada, né, por quê? Porque eu ainda precisava do caboclo lá para dizer o que que tinha que fazer, e aí, com esse ósseo do Iá, todo esse ciclo aqui, ele vai avançar muito rapidamente, aí você vai perguntar para mim, tá bom, então, por isso que muita gente está prevendo que vai ter desemprego, não é assim? Que vai ter, você deve estar vendo isso aí, no bom lugar, né, eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei é, esse ciclo, ele vai acelerar, né, então, as pessoas, vamos dizer assim, elas vão ser menos necessárias, porque você fala assim, eu tenho um equipamento que detecta onde é que está o problema, eu tenho um equipamento que diz qual que é a solução, eu tenho equipamento que depois vai lá e faz a ação, opa, né, onde a gente ficou o homem nessa história? esse é o novo paradigma, mas isso aí, tem um monte de gente escrevendo um monte de paper, chutando para todo lado e ninguém sabe a resposta ainda, tá, aí é que está o seu papel, tem que se fazer essa pergunta, porque as outras, da informática, da IA, da robótica, você já está respondida, entendeu, agora, isso é que é o adorado mundo novo, certo, e o ser humano, ele tem uma capacidade que o IA não tem, sabe qual que é? Formulação de novas perguntas, tá, não apenas solução de problema, mas formulação de novas perguntas, por exemplo, eu fiquei duas horas lá, debatendo com o Copilot, para chegar naquela tabela, né, o que eu fiquei fazendo para o Copilot? só pergunta, só pergunta, percebe? Aí ele dá uma resposta, eu olhava para aquela resposta, e diz, ah, isso aqui não está bom não, não é isso que eu queria, aí faz de novo, afina mais um pouco, aí ele me responde, opa, parece que aqui, a resposta está indo no caminho certo, né, então, se eu tenho um conselho para vocês, tá, aprenda a fazer boas perguntas, porque as perguntas é que movem o mundo, não são as respostas mais, as respostas já foram no passado, hoje não é mais, tá, hoje tem resposta aqui, tem resposta aqui, tem resposta aqui, tá, mas isso, para aquilo que é conhecido, qual que é o papel do ser humano? Formular novas perguntas, inclusive essa que você fez, tem um monte de gente querendo perguntar, mas tem lá atrás, tem um rapaz lá, aqui, você já tinha levantado até aqui? Eu queria perguntar, o professor que ele está falando agora, em relação à área de saúde, porque, está tendo muitos movimentos, claro, na robótica, que tem que ser cirurgia, tem que ver aqui, as reações trabalhando nesse quesito, e tudo mais, e eu gostaria de saber, como que o Maia, com si, trabalha juntamente com a robótica, e poder assistir um profissional, até mesmo, como que a gente permite nos computórios, porque, muitas das vezes, a gente tem, às vezes, é um problema mesmo, que a gente, ele dá um problema muito maior, e pode pegar esse processo de ciclo, então, como que uma IA, se substitui um médico humano, por exemplo? Então, a IA, ela pode substituir o médico humano, nesse ciclo normal aqui, diagnóstico, onde é que está o problema, conhecimento, o que que precisa fazer, para solucionar, e aí, você pode ir lá, desde, ter um robô, como se cirurgia, isso vai acontecer, naturalmente, mas não é disso que nós estamos falando, tá? Por que que eu falo, que saúde, é uma das grandes áreas, onde a gente, precisa criar, novos, e com os temas de inovação, porque, o papel do ser humano, não é, aplicar, tecnologias, o papel do ser humano, é, criar, novas tecnologias, deu para entender? Então, só vou te dar, dois casos, de saúde, para você entender, do que eu estou falando, tá? Pela primeira vez, na história da humanidade, toda a área de biológicas, ela sai, ela deixa de ser uma ciência, de relação de causa e efeito, tá? Para ser uma ciência, não, desculpa, deixa de ser uma ciência, de correlação, para ser uma ciência, de relação de causa e efeito, por quê? Porque a gente descobriu, um negócio chamado, DNA, genética, tá? Você sabe que, por causa da sua genética, por causa do que você tem no seu DNA, o remédio que funciona para você, pode não funcionar para mim, certo? Então, onde que a saúde está avançando muito agora? É na genômica, tá? Está todo mundo estudando genômica, criando novos conhecimentos nessa área, tá? Só para você ter uma ideia, tá? Hoje, o ser humano, já mapeou o genoma humano desde 2000, então, 24 anos que fez isso, e agora que nós estamos descobrindo, para que serve cada pedacinho do DNA, qual que é a proteína que ele sintetiza, qual que é o ciclo biológico dele, qual que é o metabólico que ele forma, tem um monte de coisa para ser descoberto, é aí que o ser humano entra, o ser humano, ele existe para produzir novos conhecimentos, e não, e uma vez que esse novo conhecimento é produzido, você coloca nesse ciclo aqui, e ele é aplicado na sociedade, porque isso aqui hoje, para resolver, deu para entender? Então, onde que estão os grandes desafios da humanidade hoje? Certamente na área da biologia, por quê? Porque ela tem demanda infinita, então, quanto mais eu conheço, cada pedaço do DNA humano, o que ele faz, como é que o RNA funciona, quais são as aplicações disso, eu vou criando novos conhecimentos, que vão ajudar a aumentar aquela idade média, que a gente falou aqui hoje, sai de 76 para 80, 80 para 85, então, a gente tem, a gente tem um mundo de coisas para descobrir, e é por isso que, o papel do ser humano, não é ficar nesse ciclo aqui, descobre o problema, encontra a solução, e resolve, isso aqui vai ser feito para o robô, o papel do ser humano daqui para frente, é responder as novas perguntas, que vão levar o ser humano, adquirir ainda mais conhecimento, ter melhor saúde, e ter mais conforto, e ter amor, que é o quarto elemento, aquele elemento que você falou, como é que você resolve esse problema aí, gente, não tem resolução da ONU para resolver isso, não funciona, a gente sabe disso já, a ONU está aí há 70, quase 80 anos, não resolveu, a resposta é, aumentar, a capacidade do ser humano de amarro, o próximo, é isso, beleza? Respondido? A gente está quase chegando ao fim do debate, eu sei que tem um monte de mãozinha levantada, vamos tentar atender a todos, mas eu tento mais ou menos obedecer uma ordem, viu gente, desculpa a eventual injustiça, mas, pode perguntar, Minha pergunta é a seguinte, como que a E.A. pode nos ajudar, como profissional de tecnologia, a diminuir essa mocha de retalhos que a gente tem nas empresas, esse monte de tecnologia, que a galera, o que a gente colocou na introdução, deixar algo mais sucinto, algo que a gente consiga gerenciar melhor? Você queria dirigir algo? Você estava falando para alguns palestrantes? Pode ser o seu aqui. Está na bala da briga. Bom, essa questão da cor de retalho, é que você está falando muito de software processual, tem o cara lá, tem o ERP aqui, tem uma folha de pagamento ali, isso aí, eu não sei nem se se compensa você resolver, porque é um problema que já está resolvido, certo? E a, vem para resolver questões muito mais complexas do que essa, porque isso aí, é como se fosse uma máquina de status, você está lá todo mês, você faz a mesma coisa e tal, e a, não sei se você conhece a arquitetura de software em empresas, tem o que a gente chama de uma camada, que são os softwares transnacionais, então, o ERP é tipicamente um software transnacional, você pega lá, estou fazendo lá uma uniporte na jata, eu pego o motor, pego o pneu, pego o seu, ele vai lá fazendo a pontabilidade, esse tipo de software, isso aí, já chegou num nível de maturidade, certo? que eu não ficaria gastando muito tempo para isso não, tá? E a, ele é num outro nível de software da empresa, certo? É o que a gente chama de softwares analíticos, softwares de fazer análise, para ver como é que, como é que, aí eu coleto os meus dados, dessas camadas processuais, jogo para cima, geralmente coloca num data-lake, certo? Aí você começa a analisar, para ver se você consegue melhorar, tal, então, tecnologia para isso hoje tem, ninguém está tão preocupado em melhorar, claro, se você tem um software velho lá, que você quer, fazer uma polícia da tecnologia, porque está custando muito, a ciência custa caro, não sei o quê, você pode trocar por um novo, a gente faz isso regularmente, que nem você trocar de carro, trocar de carro, sei lá, um Corsair 2, 80, e você troca por um, um Té do Anovo, não tem problema, mas, isso não é onde o IA entra, não são nesses softwares transacionais, porque essas tecnologias são consolidadas, e a melhor tecnologia para fazer isso, não é parte da aula emocional mesmo, aqui, esse tipo de coisa aqui é diferente, é no outro nível da empresa, que a gente fala que são softwares de análise, e de síntese agora, você tem conhecimento, então, é para você dizer o que você deveria fazer, não sei se deu para entender, então, a gente não fica tão preocupado, isso aqui é commodity, isso aqui é specialty, isso aqui é onde a gente consegue fazer coisas muito mais interessantes, tá, então, são tecnologias diferentes. em inglês, então, todo mundo aqui apresentou, falou que a gente está na era do conhecimento, que tem demanda por essa tecnologia, que é algo que é infinito, e todo mundo aqui tem muito acesso a dados, a informação, a conhecimento porque está na mão de todo mundo, está no regular de todo mundo e eu acho que o que mais dá acesso à inteligência artificial hoje em dia são as redes sociais, que também é um problema para as pessoas porque com esse tanto de informação, de conhecimento a própria saúde mental das pessoas fica afetada por ansiedade e eu me pergunto, e essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês se a saúde mental não seria o brete dessa tecnologia porque não ter tanto conhecimento, que o próprio conhecimento não é de informação e quando se pode manipular as pessoas será que isso não é uma forma de dar uma parada nessa tecnologia porque o ser humano não tem capacidade de gerir tanta informação será que realmente é necessário que se crie mais informação e não gerir essa que a gente tem Nossa, pergunta altamente filosófica agora Alguém se arrisca a responder? Você queria que alguém respondesse? Alguém se arrisca? Bom, são duas coisas diferentes assim, que a gente pode separar claro, continuar lá a ter uma interação também mas uma coisa é necessidade por mais conhecimento isso é uma questão da humanidade e também é uma questão de organização como que esse conhecimento vai ser organizado na sociedade por isso que ecossistemas de inovação são uma forma de você organizar o conhecimento de uma sociedade ninguém quer que esse conhecimento todo caia na cabeça do Hilário, por exemplo porque a cabeça dele ia explodir então não dá para você botar numa pessoa então você tem que organizar tem que ter uma arquitetura social que você consiga organizar esse conhecimento distribuir esse conhecimento na sociedade e esse tecido social que a gente chama de que consegue absorver esse conhecimento de uma forma produtiva é o que o Silicon Valley inventou e se chama ecossistema de inovação isso é um tecido social é como a sociedade consegue organizar e aí, uma sociedade do conhecimento que ela organiza bem esse conhecimento ela consegue gerar o que a gente chama de cooperação e coopetição e não competição porque na competição todo mundo vai fazer o que? cada um vai trancar o seu conhecimento dentro da sua casa e ninguém vai compartilhar com ninguém aí você destrói a capacidade da sociedade como um todo de criar mais conhecimento esse é um dos paradigmas que a gente inventa aqui no Brasil a gente não tem hoje um bom tecido social para absorver todo esse conhecimento que está sendo gerado no mundo e para gerar mais conhecimento ainda e ser competitivo esse é o aspecto social esse outro papo que você está falando do cara ficar estressado de pegar não sei o que isso aí tem muitos e muitos estudos que mostram que isso não tem a ver com conhecimento isso tem a ver com hábitos ruins e vícios chega a ser vício de rede social que não é você vê o Brasil o Brasil tem um monte de gente aqui vou mostrar aqui duzentos e poucos milhões de pessoas nas redes sociais cento e poucos milhões de pessoas nas redes sociais elas só estão consumindo conhecimento elas não estão gerando criando conhecimento esse é o nosso problema nós somos consumidores desse conhecimento a gente é viciado em ficar vendo rede social isso não tem nada a ver com conhecimento isso acontece aqui no Brasil acontece na Argentina acontece na Bolívia acontece em todo lugar e não quer dizer que nós estamos gerando conhecimento deu para entender a diferença? e isso é um problema social sim de vício é o mesmo problema de alcoolismo é o mesmo problema de, sei lá droga e tem esse problema que tem um monte de gente que está estudando para ver como é que resolve isso também por exemplo lá em casa meus filhos não usam o celular durante a semana meu filho tem 14 anos ele fica injustiçado ele fala assim pô pai que absurdo eu sou o único menino na escola que eu não posso usar o celular eu pego mostro um monte de científico para ele dizendo TDAH não sei o que não sei o que aí ele fala assim é pai melhor usar mesmo tudo bem e aí eu botei ele num né você tem que compensar isso então eu coloquei ele numa escola de tênis de mesa e ele está jogando tênis de mesa que nem um doido lá eu falei é aí gato que eu sou energianista não fica na rede social você está entendendo que isso é uma coisa diferente? tá o que nós precisamos fazer é esse lado mais produtivo isso a gente não está conseguindo fazer e a gente está indo para o lado negativo da coisa na verdade no Brasil todo mundo é consumidor de conhecimento de rede social porque a rede social tem uma IA por trás dela que fica tentando te vestir mas percebe isso não tem nada a ver com o que vocês vão fazer aqui isso aí é um problema social gravíssimo gravíssimo tá mas é um problema comportamental não tem nada a ver com desenvolvimento de software não sei o que não é por isso que você vai deixar de usar a IA para desenvolver soluções para a sociedade isso é um problema social é um problema psicopata quase sociológico que tem que resolver também aliás o Brasil precisa resolver esse problema por quê? porque se você vê os estudos por que que eu tomei essa atitude grave com o meu filho? eu fui no no WhatsApp no celular dele e vi que ele ficava seis horas por dia em rede social seis horas eu falei meu amigo negativo não vai chorou cara parecia drogado sabe crise de abstinência fiquei com ele duas semanas em crise de abstinência chorava e dizia que não podia que era uma injustiça porque todos os outros ficaram aquela coisa passou a gente tem muito espaço para mais nossa tem muita gente querendo perguntar vamos ver ele levantar a mão primeiro eu vou sempre por certeza eu queria perguntar com o Luiz Fernando a partir que a gente tem uma ideia de um software como a gente consegue encontrar investidores para a nossa ideia e quem são eles são investidores de independência são fundos de investimentos são bancos tem digitais para isso como é que funciona vamos lá aqui em São Paulo por nossa sorte pensando aqui o país Brasil tem muito núcleo de inovação bastante com o grupo de inovação e esses núcleos com certeza tem grupos de investidores interessados tanto grupos quanto indivíduos a própria semana foi acelerada pelo programa Inova Bra que é do Brasil mas tem tantos outros só que acho que o momento não está favorável acho que o custo de capital é muito acho que o Selic convergindo a dois dígitos e dificilmente baixando a nível inferior a isso então o momento não é favorável mas sim existe um mecanismo aqui em São Paulo aqui na cidade e é só você procurar negócio de qualidade internet você consegue encontrar facilmente e você consegue lá e ouvir e a entrada é gratuita frequentemente tem lá espaço tanto investidor mostrando as suas casas e mostrando seus métodos de avaliação que é gratuito são palestras gratuitas que você fica de olho então entrando em Nova Bra o evento o Starts e outros lá também o espaço inverso de startups que vão fazer o seu pitch de 5 minutos 10 minutos para falar da sua ideia buscando investidores isso não é muito difícil não pessoal vamos fazer mais uma perguntinha só porque daqui a pouco vai ficar só quem quer fazer pergunta e a gente vai ficar todo mundo cansado aqui na frente também mas pode perguntar você você a minha pergunta vai ser respondida a todos os três do governo contando a minha resposta dos três seria interessante por conta das perspectivas pessoais profissionais contra acadêmicas com relação ao meio acadêmico e a logística das IAPS para a consolidação do conhecimento eu não sei qual a experiência dos professores com relação a utilização da IAPS e a gente pensa atualmente e o incentivo dela para utilizar além do conhecimento para controlar esse conhecimento em que momento por exemplo como a gente consegue diferir quanto essa IAPS está sendo bem utilizada quando ela está pulindo por conta de uma prática até por conta do eu não sei qual a experiência dos professores atualmente mas as tecnologias também não sei como conseguir talvez a experiência deles de conseguir orientar para melhor a otimização e como vocês três têm experiência com relação do profissional quanto acadêmico não sei talvez as três fossem uma informação interessante com relação desse que pode acessar dela bom aqui nós falamos de coisa bem específica tá falando de curso de computação então vamos falar assim vamos dar nome aos bois certo usar chat ept para fazer coding é isso tá gente a experiência que a gente tem com isso é muito ruim para quem ainda é um programador júnior bílert porque esse cara ele tem que saber declarar variável ele tem que saber como criar uma classe ele tem que saber fazer o passo tá então o 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 é que essas coisas se interligam. Certo? Mais pra frente, depois que você aprendeu, depois que você já, a gente fala assim, já é um programador pleno, tá? Aí, não tem problema nenhum você usar um chat de ETT pra gerar código, pra acelerar o teu processo de codificação. Você não ficar gastando tempo e conferindo o ponto de vir, entendeu? É só isso. Então, como professores do curso aqui, vocês tem que tomar muito cuidado, de não deixar o pessoal usar isso logo nos primeiros termos. Você tem que fazer o cara pegar. Por quê? Porque no final, certo? O codificação, principalmente quando você vai fazer debugging, no fundo, como fazer o código funcionar, exige que você entenda essas inter-relações. se você pega um código pronto do chat de ETT, você não tem a menor ideia do que que está lá, a hora que der o problema, você não vai achar o erro. Não tem como. Essa é a minha opinião. Vamos ver dos outros aqui também. Você chama? Então, eu concordo com ele. Eu acho que eu comentei aqui. Uma das coisas que a gente tem que focar muito, principalmente nesse momento de questão de estudo, é conceito. Você tem que entender da onde que a coisa vem, entendeu? Uma vez que você tem um conceito, você sabe, entende aquele assunto, veja, você pode pedir para um GPT criar para você e talvez ele vá criar melhor, não sei. Mas você vai conseguir avaliar. E eu acho que a coisa, nesse momento, ainda, ele está muito do papel do humano, de conseguir supervisionar aquilo que a máquina criou. então, se ele te cria um conteúdo, que a gente vai fazer uma apresentação dessas, ele vai te gerar um conteúdo. Agora, será que realmente ele coloca o assunto de uma forma que realmente é aquilo que a gente deveria estar passando de conteúdo para vocês? Será que é apropriado? Será que realmente tem um contexto conceitual correto? Então, acho que entender que é um conceito da coisa é sempre importante. E aí, isso é preocupação. Sempre o último é difícil, né? Ser o último sempre é difícil, né? É difícil agregar ou fazer alguma coisa nova. Mas sim, acho que tanto assim quanto a... A Naomi falaram, né? Acho que, com certeza, eu tenho a crítica, né? Como acho que o fundamento do dia, o conhecimento é a base aqui, né? Do que tem que ser construído. Tanto é que, mais importante do que você utilizar e a generativa para produzir conteúdo é saber perguntar. Não é, Theo? Engenharia de prompt? faz toda a diferença como é que você pergunta para você obter a resposta que você quer. Ele funciona muito bem hoje. Bortei isso na prática, né? As pessoas não estão utilizando muito, né? Para fazer resumo de texto. Você pode pegar um artigo científico, ainda tem técnicas para você vetorizar aquele documento e você pede para ir fazer um resumo e faz muito bem. Muito bem. ou pegar vários artigos científicos, fazer um compilado. Estou bem falando muito bem. Para você chegar nisso muito bem, tem que saber perguntar o que você quer. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final, o microfone já declarou que é o fim mesmo. Não vai funcionar. Cansou. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente o professor Luiz O'Hara da Semântica, Naoi Yashimoto da PwC e o Sem... Sem... É difícil. Da Jato também por estarem presentes aqui e contribuírem com o conhecimento e com a experiência deles com todos aqui. Bem, eu reiterando, né? Que amanhã nós teremos uma segunda sessão discutindo e continuando sobre o tema de inteligência artificial e conto com todos vocês amanhã também prestigiando esse evento. Ok? Aplausos 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 Aplausos